Bom dia a todos os companheiros e companheiras, em nome da Fundação Perseu Abramo, nós queremos saudar a presença de todas as lideranças presentes aqui neste fórum, dar as boas-vindas às delegações do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas, que estão presentes aqui neste plenário. Uma salva de palmas para os companheiros e companheiras do Sudeste. A Fundação está realizando, realizou um primeiro fórum chamado Ideias para o Brasil em nível nacional e daquele fórum em nível nacional saiu a proposta de se realizar esse fórum descentralizadamente nas regiões do país. Nós estamos cumprindo hoje a etapa aqui do Sudeste e está acontecendo hoje também no Nordeste 2, lá no Piauí está acontecendo também um fórum regional e nós vamos cobrir todo o país discutindo a conjuntura, os problemas do país, os desafios colocados para nós neste momento. Tem uma série de publicações que já saíram da Fundação, que estão aqui na mesa da Fundação Perseu Abramo aqui do lado. Todos os temas discutidos nesse fórum nacional, cada tema acompanha uma publicação da Fundação. É uma coleção muito importante para a nossa leitura, para a orientação política e para o debate que a gente realiza na sociedade. Nós teremos hoje duas mesas, está presente conosco aqui a vice-presidente da Fundação Perseu Abramo, que é a companheira Iole, como ela vai coordenar a mesa da noite com os presidentes dos diretórios regionais do Sudeste, deputados, e lideranças, ela me pediu para fazer essa abertura aqui em nome da Fundação. Eu te agradeço por ter a oportunidade no meu estado de fazer essa abertura, está aí, olha. Dizer, então, nós teremos, vocês têm na mão aí a programação de hoje, nós temos duas mesas, uma agora de manhã, que é um projeto de desenvolvimento nacional com justiça e segurança. Depois nós teremos a mesa na parte da tarde, direito às cidades, ao trabalho decente e à segurança. E nós teremos à noite esta mesa de encerramento, que vocês veem aí na segunda página desta programação. Forma aqui, tarefa cumprida, boas-vindas a todos. Eu queria convidar aqui para coordenar essa mesa, ficar conosco aqui, o Sidão, que vai coordenar essa mesa da parte da manhã, para estar conosco aqui. Sidão, que é dirigente do PT de São Paulo. E vou passar a palavra para a Fabiola, que representa aqui a executiva estadual do PT de Minas, representando o presidente Odair Cunha, que não pôde estar aqui porque está numa caravana hoje em Diamantina e Araçuaí, caravana da nossa pré-campanha, o governo do estado. O Odair pediu para a Fabiola, que é da executiva estadual, para representá-lo aqui nessa abertura hoje de manhã. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos e todas. Em nome da executiva estadual do PT de Minas, dá boas-vindas a todas as delegações aqui dos estados da região sudeste. Então, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a Minas Gerais. E saudar também nossos companheiros que vieram também do interior, vieram de vários municípios aqui do nosso estado também para prestigiar a nossa atividade. Dá boas-vindas também aos nossos dirigentes nacionais que estão aqui, a nossa companheira Gleide, que é aqui de Minas, a Vivi, da direção nacional que está aqui também, a Lays, que é a nossa secretária de mulheres. Saudar também a juventude do PT em nome da nossa companheira Lígia, do Espírito Santo, que é da executiva nacional da juventude do PT. Cumprimentar também os movimentos sociais presentes aqui, na Segura do Chumbinho, cumprimentar o MST, parecem diretor da Uni presente aqui também, os demais representantes aqui dos movimentos sociais. Saudar a nossa companheira Iólio, que representa na Fundação Perseu Abramo. E agradecer principalmente a oportunidade do nosso estado, de Minas Gerais para Cediano, na região sudeste. Esse fórum da Fundação Perseu Abramo, para nós é uma alegria, uma grande satisfação. A campanha aqui, como o nosso companheiro aqui colocou, daí já está em agenda, já com o nosso pré-candidato. As expectativas aqui são muito boas, a gente sabe que Minas vai ter um papel central na nossa disputa nacional e, para nós, é muito importante receber esse fórum aqui, que certamente fortalece a nossa militância, fortalece o nosso trabalho que a gente tem aqui por diante. Então, o dia de ontem foi um dia muito produtivo, acho que foi um dia bem mobilizado, acho que, mesmo com as delegações que chegaram hoje de manhã das outras regiões, a nossa militância do estado compareceu, acho que debateu bastante, acho que a gente saiu daqui também com mais formulações, mais preparados para a disputa aí fora. E desejar também que o dia de hoje seja um dia também bem produtivo, que a gente também possa sair daqui mais fortalecidos e mais aguerridos para essa disputa e também para esse combate que a gente tem. Então, é isso. Bom dia a todos e todas. Obrigada. 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 Bom dia, companheiros e companheiras da região sudeste. Está alto o som, né? Então me ajuda aí aqui, mania de locutor, né? Aí, melhorou? Está muito alto ainda? Pessoal aí atrás, está alto? Está bom? Você que está assistindo a gente em casa, está bom? Tá? Bom, lembrando a todos que nós estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo, porque o universo online não tem fronteiras, né, Glebi? Então, sejam todos bem-vindos. Queria, sou o Cido, sou secretário de comunicação, sou da Executiva Estadual do PT de São Paulo. Quer dizer para vocês que para esse secretário é uma honra coordenar, mediar uma mesa dessa. Sei que mediador não tem que falar, mas como esse tema é um tema latente aí na sociedade, como construir um projeto de desenvolvimento nacional com justiça e segurança, eu, antes de começar, quero fazer uma pequena provocação, até porque nós não sabemos o que os nossos debatedores estão preparando para a gente. Como logo após a explanação a gente vai ter um abrir para as inscrições, para o pessoal também poder participar, fazer uma pequena provocação e aí a gente compõe a mesa, está certo? Queria começar, assim, dizendo que o tema proposto pode partir da seguinte premissa. Apesar dos avanços dos indicadores socioeconômicos nos últimos 12 anos, em que o PT e o amplo arco de alianças que deram e dão sustentação aos governos Lula e Dilma, ainda há problemas em áreas como saúde, educação, habitação e segurança. Ainda é grande o fosso da desigualdade que separa os mais ricos dos mais pobres. Nosso partido e nosso governo talvez não tenham entendido ou não tenham sabido como defender e disputar no campo da política conquistas como Bolsa Família, Luz para Todo, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Ciências Sem Fronteiras, Pronatec, Rides Cegonhas, Viver Sem Limites, Os Mais Médicos e tantos outros programas, de forma que a ampla maioria dos beneficiários saiam também às ruas para defender essas conquistas que são suas. E ainda há tempo. Embora visiva melhoria na qualidade de milhões de brasileiros, ainda são grandes os índices de violência e criminalidade que vitimam, na maioria das vezes, os mais pobres, principalmente jovens e negros. As ações de violência são amplamente veiculadas na grande imprensa e agora também transmitidas nas redes sociais, às vezes em tempo real e geram na população um sentimento de insegurança, de impunidade e de descrédito nas instituições que cuidam de segurança e justiça. Ao mesmo tempo que ascendem socialmente, setores da sociedade, talvez influenciados por programas sensacionalistas, pelos analistas econômicos e políticos, esses setores, e às vezes também influenciados por líderes religiosos, tendem a ter posturas mais conservadoras e até retrógradas diante do cenário que se apresenta. Grande parcela da sociedade que é contra a descriminalização do aborto, porque o entendem como um ato contra a vida e a vida como um dom de Deus, tendem também a defender a menoridade penal e até mesmo a pena de morte como forma de conter a criminalidade. Então, diante dessas contradições, nós temos mais perguntas a fazer e nós precisamos aqui discutir hoje como construir esse projeto de desenvolvimento nacional com justiça e segurança. Eu quero convidar aqui, para fazer parte da mesa, para conversar com a gente, a Gleide Andrade de Oliveira, que é membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, a que eu peço uma salva de palmas. Vice-presidente. Eu sempre fico na dúvida, é vice-presidente ou vice-presidenta, né? Então, esse não é o problema... Então, é que nós vamos mudar o português... É, não, vice-presidenta. Bem-vinda. Ronaldo Teixeira da Silva, professor e coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa Aplicada em Segurança Pública da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, professor. O Rogério Corrêa, que é deputado estadual do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Seja bem-vindo. Nós estamos esperando aqui também o Paulo César Doba, que é o carioca, que é presidente da Conticom. Mas ele... nós soubemos aí que o... que está com problema a pousar, lá na Pampulha, né? Então, a gente vai começando aqui. Quando ele chegar, ele toma assento na mesa. Então, vou passar a palavra... O nosso acadêmico aqui, o professor Ronaldo Teixeira da Silva. Vamos só... que horas são agora, exatamente, aí, para a gente... Como nós começamos com 35 minutos de atraso, vamos fazer o seguinte, 15 minutos para cada um, depois a gente abre para o plenário e volta para as considerações finais, tá bom? E aí eu pedi para o pessoal da organização me ajudar a controlar o tempo, porque eu desliguei o celular para não correr o risco de ficar recebendo mensagem aqui. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Primeiro, agradecer o convite da Fundação Terceu Abramo para fazer parte dessa mesa. Cumprimentar os colegas que aqui irão conduzir o processo e acompanhar o debate e, obviamente, externar também as suas posições. Cumprimentar os estados devidamente representados, né? Nós estamos em Minas Gerais, a terra do Drummond. Estamos com a presença do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. E, igualmente, cumprimentar aqui outros tantos militantes e coordenadores e integrantes do Partido dos Trabalhadores, bem como alguns representantes também de outros estados. Porque já me deparei aqui também com alguns gaúchos, o que de alguma forma me identifica. Então, cumprimentando a todos, vamos ao debate. Primeiro, é importante dizer que o debate que se coloca neste nível, portanto, com uma representação elevada, com uma preocupação efetiva, com a disposição da Fundação Terceu Abramo, tem que ser cumprimentado e elogiado, porque o tema da segurança pública, em especial, invariavelmente é relegado a um segundo, terceiro ou quarto plano, considerando política pública e considerando compromisso de governo, seja federal, estadual ou mesmo municipal. Então, quero sublinhar isso de forma bem clara. Representa aqui a Fundação Getúlio Vargas, onde atuo hoje na criação e estruturação de um centro de estudos e pesquisa aplicada em segurança pública. Isso, obviamente, tem origem na trajetória de atuação nesta área, especialmente uma efetiva passagem pelo Ministério da Justiça no segundo mandato do presidente Lula. O professor Milton Santos, certamente conhecido de todos aqui, em uma entrevista, certa vez afirmou, a nação pode apodrecer, mas a discussão é segurança pública. Não é a civilização. Ora, essa afirmação já deixa claro aí o norte que devemos adotar nesse debate. Segurança pública, invariavelmente, tomada como um caso de polícia, é antes um tema da civilização. É antes o tema transversal a todos os temas. E isso não é menor, haja vista, que até aqui ainda temos formações policiais que se originaram por dentro do próprio regime militar. E quando nós queremos, então, vincular desenvolvimento e segurança, nós precisamos ter clareza que isso só será possível se nós tivermos programas efetivos, propostas objetivas, e que não vão se esgotar num debate. Agora, nós precisamos assumir politicamente isso. Nós temos uma visão absolutamente equivocada nessa área. Quando nós nos deparamos, em qualquer momento, para afirmar em qualquer plenário que, desde a Constituição de 1988, nós temos um artigo que é o 144, e, em especial, nós temos um parágrafo que é o sétimo, e que, neste parágrafo sétimo, lá se diz que a segurança pública será regulamentada. Desde 1998, estamos esperando a lei que regulamenta o sistema da segurança pública no Brasil. Se nós aprofundarmos um pouco mais o debate constitucional, e gosto sempre de fazê-lo com uma afirmação contundente, neste artigo 144 da Constituição Brasileira, que é o único artigo que trata de segurança pública, minúsculo, neste artigo, eu os desafio a encontrar onde se escreve e onde se interpreta que a segurança pública é responsabilidade do Estado. Estado, unidade da federação, entenda-se, não o Estado nacional. Onde, no artigo 144, isso se explicita como lei orientadora da ação. Não há. E quantos dizem isso? Quanto isso é debatido? Então, é preciso enfrentar essa questão. Nós estamos diante rigorosamente de uma necessária reforma na área da segurança. Nós falamos em reforma política, falamos em reforma urbana, tributária, todas necessárias, algumas delas em curso. No entanto, não ampliamos e aprofundamos o debate na área da segurança pública. E, invariavelmente, a decisão é não entrar no tema. Invariavelmente, a decisão não. Isso é responsabilidade do Estado. Os municípios onde a vida se passa não podem tratar de segurança pública. o governo federal atua dentro desses marcos constitucionais assim interpretado. Assim interpretado. Poderia fazê-lo de modo diverso, como fez, sobretudo, o segundo mandato do presidente Lula. Então, essa questão ela se explicita na vida. E nós precisamos chegar na vida para compreendê-la. Vamos pegar o Rio de Janeiro como experiência. Para compreendermos e deduzirmos a partir de algumas experiências o que verdadeiramente é possível pensar na área da segurança. são dois pressupostos aqui que eu quero colocar rapidamente. Por onde passamos, o Rio de Janeiro é um exemplo emblemático, mas isso ocorre em Belo Horizonte, nos grandes centros urbanos, nas áreas ditas conflagradas de todo o país. Invariavelmente, nós ouvimos o Estado tem de ocupar o território. Isso lá no Rio de Janeiro todos discutam pela mídia nacional. Tem de ocupar o território e aí se esquece que esse território é ocupado e que tem dono, que é a comunidade. A comunidade, a sociedade local é proprietária desse território. O Estado é uma instância de poder. como de alguma forma se torna uma instância de poder o tráfico quando desaloja o Estado e passa a ser a referência daquele ambiente. E aí, o segundo pressuposto, considerando que a comunidade aqui é proprietária do território, o segundo pressuposto é fundamental. estabelece-se uma disputa de hegemonia de poder. O Estado desalojado instala-se o tráfico que se impõe gerando violência porque exerce a violência para controlar o espaço, o território. Quando o Estado decide ocupar novamente aquele espaço, desaloja o tráfico, tem nova ocupação, novo uso de força e simplesmente podemos concluir que o tráfico opressor e violento é substituído pelo Estado repressor e igualmente violento. tem um símbolo gerado no Rio de Janeiro que é um equívoco teórico, conceitual, sociológico, filosófico, chamem como quiser do ponto de vista de categoria a ser estudado. Todos acompanharam aqui, especialmente no complexo do Alemão, quando o BOP e as forças policiais fincaram uma bandeira do complexo do Alemão. Deram-se conta da simbologia deste ato que encaram uma bandeira da instituição policial e uma bandeira do Brasil. Então, todos da comunidade não são brasileiros. Todos que lá se encontravam não são brasileiros. O Brasil chegou agora lá e isso é um desrespeito ao cidadão, um desrespeito à cidadã. Isso é uma afronta do Estado, isso é uma violência do Estado. Então, o debate é maior, mais profundo, mais complexo e por isso quero, nesse espaço possível, propor, porque de crítica nós estamos cansados, propor, o que é possível fazer? Primeiro, dado concreto, é preciso compreender o conceito de segurança ampliando-o. Segurança tem de ser segurança jurídica, respeito à lei e acesso à justiça, todos têm de ter direito à justiça. Hoje, nós temos próximo de 500 mil apenados, formalmente, ao número do Ministério da Justiça. 500 mil apenados no Brasil. O CNJ faz algum esforço e o Ministério da Justiça outro tanto. No entanto, eu posso afirmar aqui, as senhoras e senhoras, que pelo menos 15% daqueles que estão presos, hoje, se tivesse assistência jurídica, seriam libertos. Hoje, hoje, nesse momento. E quero ver contestar esse dado. Pelo menos 15% desse centro não deveriam estar presos. Não tem assistência jurídica. Não tem sequer cultura familiar para que essa assistência jurídica seja acionada. Então, segurança tem que ser segurança jurídica. Segurança tem de ser segurança econômica. Estabilidade, previsibilidade. Essa segurança econômica se explicita, sobretudo, no contraponto ao desemprego. E, nesse patamar, em tese, pelas taxas, vivemos um momento seguro. Segurança tem de ser segurança política. Nós vivemos a crise da representação e nós precisamos de estabilidade democrática. E essa estabilidade democrática só irá se instaurar mediante reforma política. E segurança, é claro que também é segurança alimentar, que estamos tendo boa resposta, todos conhecemos aqui os programas do governo, Bolsa Família, em especial. e segurança, é segurança pública, portanto. Agora, tem de ser compreendido como direito à liberdade nesse espectro, nesse conjunto. E percebam que estamos falando até aqui muito sobre segurança e ainda pouco sobre polícia. Porque, na verdade, segurança é da política e não da polícia. É da política pública que tem de ser institucionalizada. nós precisamos ter algumas orientações gerais, inclusive, quero propô-las para depois o debate avançar. Primeiro, nós precisamos definitivamente ter claro aquilo que chamo de paradigma E. nós precisamos estabelecer uma política pública na área da segurança pública que apresente ações de prevenção de caráter social e ações de repressão qualificada com inteligência e tecnologia. nós precisamos fazer a combinação da prevenção e da repressão acreditando que a primeira pode inibir, reduzir e conter a segunda. A necessidade da segunda. Então, nós precisamos nesse paradigma E primeiro ter uma nova relação federativa. Nós precisamos instituir uma nova relação federativa. nós temos de ter uma combinação entre União, Estados e Municípios. A segurança pública não é prerrogativa do Estado, unidade da federação. Nem sequer constitucionalmente falando. Estou disposto a fazer esse debate. A Constituição brasileira não diz isso. E nós temos de estabelecer a partir do governo central uma nova relação federativa entre União, Estados e Municípios. Então, três movimentos em uma só direção. Primeiro, tudo se fala dos policiais. É preciso instituir a desmilitarização, nós precisamos do ciclo completo, do que nós precisamos é a valorização dos profissionais de polícia, sobretudo a partir de um lado remuneração, porque isso é para todo profissional e de outro formação. Qual é o Estado brasileiro que tem uma formação qualificada de seus policiais? A academia que forma um policial em quatro meses? Ou o policial, o grande policial federal que para ser delegado de polícia federal tem que fazer direito? mas o direito prepara para fazer segurança? Nós precisamos mobilizar a universidade, nós precisamos mobilizar as instituições de ensino e o governo federal tem que chefiar esse movimento. A coordenação tem de ser de quem tem autoridade para tanto. Então nós temos que fazer uma grande mobilização para a formação dos policiais e aí sim nós poderemos ter policiais que respeitem os direitos humanos, aí sim nós poderemos ter policiais que atuem no limite da cidadania e é claro junto com essa formação e essa reagimentação de forças nós vamos precisar de corrigidoria. Não tem no mundo um Estado nacional ou um Estado de federação, não tem no mundo onde há êxito na ação policial que não tem uma corrigidoria forte que seja fiscalizatória e fiscalizadora que acompanha as ações policiais. Então a formação tem de estar no centro porque senão nós vamos viver essa realidade que ocorre repito no Rio de Janeiro e aí nós transformamos a parte no todo num discurso metonímico. O que é transformar a parte no todo? criaram-se as UPPs e a política de segurança passou a ser a parte e todo o resto? E todo o resto? E que do que se trata aqui? Nós precisamos distinguir primeiro a formação policial tendo a polícia que ocupa o espaço e a polícia que permanece, que é a polícia de proximidade, a polícia de relação, a polícia comunitária. A UPP está vivendo isso porque a que ocupa permanece, é a mesma polícia, um equívoco de formação, um equívoco conceitual. Hoje a comunidade se volta contra a UPP. Então quero dizer aqui claramente a unidade de polícia pacificadora, os postos policiais comunitários, chamem como quiserem, são importantíssimos, mas insuficientes e apenas uma parte. Precisamos num segundo movimento integrar a comunidade com ações efetivas como foram construídas no segundo mandato do presidente Lula como o projeto Mulheres da Paz, quando as mulheres e as mães das áreas em risco passavam a atuar em conjunto com a ação policial, fazendo com que essa comunidade se integre numa ação de segurança. Nós precisamos nesse movimento atingir um terceiro, o primeiro é a chegada sim de um posto policial comunitário com melhor formação policial, o segundo momento a integração da comunidade e o terceiro momento a chegada massiva de políticas públicas de forma coordenada, não de forma independente, mas de forma coordenada, tem de ter um núcleo de justiça comunitária para ter acesso à justiça, tem de ter o CAPES, o CAPES AD para que tenha um atendimento em relação ao jovem nas drogas, tem de mobilizar a escola definitivamente como um centro cultural e comunitário e para encerrar e depois obviamente me propor ao debate, eu quero dizer que nós precisamos gerar uma nova ambiência, essa nova ambiência é um novo patamar civilizatório, porque senão nós não teremos uma situação diferente da atual, situação em que nós estamos privando os livres da segurança e oferecendo segurança sem liberdade naqueles territórios ocupados por outras forças de poder. Portanto, senhoras e senhores, este espaço é uma oportunidade para fazer o debate na área de segurança pública e para ter clareza, só será possível ter desenvolvimento econômico, desenvolvimento jurídico, desenvolvimento e crescimento do país se a cidadania conviver num outro patamar civilizatório. Esse é o nosso desafio. Obrigado, professor Ronaldo. Eu quero chamar para compor a nossa mesa companheira Wanda de Souza Vieira, coordenadora do movimento negro unificado MNU, sessão Espírito Santo, aqui eu peço uma salva de palmas. Bom, também passar um recado, era para compor a nossa mesa o ministro José Eduardo Cardoso da Justiça, mas ontem à noite, por razões de Estado, ele precisou de declinado o convite, tinha um outro compromisso agora pela manhã urgente, pediu desculpa, mandou um abraço a todos, pediu mais desculpas ainda porque não deu tempo de destacar alguém do Ministério para vir, então está, está desculpado, né? Dessa vez passa, hein? Ah, bom, eu, então, precisa, o nosso governo tem prioridade. Então, vou passar a palavra para a companheira Gleise Andrade, vice-presidenta do Partido dos Trabalhadores Nacional. Bom dia, às companheiras e os companheiros aqui presentes, eu quero saudar, em nome da Fundação Penseu Abramo, a vice-presidenta Ioli, parabenizar por essa grande iniciativa que tem percorrido todos os campos do nosso país, discutindo ideias para o Brasil, no propósito de que nós possamos, nos próximos anos, ter um programa de governo ainda mais arrojado, ainda mais avançado, cada vez mais com participação popular. Quero saudar aqui, em nome do Diretório Estadual do PT, o companheiro Carlos Eduardo, secretário de Relações Institucionais do PT. Quero cumprimentar todas as bancadas dos outros estados, dizer que eu sou aqui das Minas Gerais, então, os paulistas, os cariocas e os cabixabas, sejam muito bem-vindos ao nosso belo horizonte, é um prazer recebê-los aqui. Saudar as minhas colegas aqui da Executiva Nacional, companheira Maristela, que é secretária de mobilização do PT, companheira Vívia, que é secretária de coordenações regionais, tem mais alguém da Executiva Nacional aí? Quem não, né? Saudar o Glebernani, que é do Conselho Nacional da Fundação, Leide Hilda, aqui eu quero saudá-la, a Cleide é da Secretária Estadual de Combate ao Racismo, e em nome da Cleide eu saúdo todos os secretários e todos os secretários setoriais aqui, e a companheira Laysa, nossa secretária de Mulheres, a quem eu tive o prazer de receber na minha casa ontem à noite, então estou perdoada, né Laysa? Quero por fim saudar aqui o Sidão, nosso secretário de Comunicação do Diretório Estadual de São Paulo que nos preside aqui, meu grande amigo fraterno e um grande estudioso de segurança pública, Rogério Correia, Rogério, para quem não é de Minas, é importante dizer, Rogério foi a CPI do narcotráfico, uma das poucas CPIs que nós conseguimos colocar aqui nesse estado, esse estado tucano, e a Aécio Neves, que daqui a pouco ele vai falar disso, então ele tem toda a honra e todo o conteúdo para estar aqui nessa mesa conosco, quero saudar o professor que está aqui conosco hoje, professor Ronaldo, prazer recebê-lo aqui, gostei muito, um ensinamento muito grande, mas eu queria então, iniciar, primeiro dizendo para vocês que a minha formação é em filosofia, logo o tema da segurança ele é um tema instigante, né, eu quero confessar aqui que tem mais ou menos uns 20 dias que eu estou lendo tudo que eu dou conta de segurança e é muita coisa para tentar contribuir o mínimo possível nesse ponto que eu considero ser um dos gargalos aí do nosso governo e da sociedade de um modo geral. A fala do professor Ronaldo, ela contribui muito para nós porque ela é uma fala muito acadêmica que coloca muitos estudos, muitos dados, que nós estamos precisando muito disso. Eu, como acho o tema muito espinhoso, eu vou me ater a alguns temas que eu tentei selecionar dentro desse emaranhado que é a segurança pública para debater aqui. Primeiro, eu queria iniciar dizendo para vocês que em 2001, quando nós dirigíamos a Prefeitura de Belo Horizonte, eu tive a alegria de trabalhar na então Secretaria dos Direitos da Cidadania, que era uma secretaria recém-fundada aqui em Belo Horizonte, e que nós fundamos nessa secretaria um órgão professor, que talvez tenha sido uma das experiências mais bonitas de Belo Horizonte, que participava a Prefeitura, os movimentos sociais, o Ministério Público, a Polícia Civil, Militar, Federal, para combater a violência no hipercentro de Belo Horizonte. Foi uma experiência bacana, o Rogério deve lembrar disso, nós fizemos um estudo, nós passamos um bom tempo estudando a violência no hipercentro de Belo Horizonte, e desse estudo, com todos esses agentes da sociedade civil e governamentais, eu acredito que Belo Horizonte passou a viver dias bem melhores após as políticas que foram implementadas pelo nosso governo, entre elas o olho vivo, que vale ressaltar aqui. Mas hoje, quando nós nos remetemos à questão da segurança pública, talvez o primeiro jargão que venha na nossa mente é a questão da desmilitarização das polícias. Hoje, tal qual a gente fala tanto em reforma política, nós falamos de desmilitarização do sistema policial brasileiro. No ano em que se comemora, no ano em que se para uns comemoram, para outros, no nosso caso, sofre angustia com 50 anos de ditadura militar, é simbólico dizer que tem 50 anos que nós temos uma polícia que é do mesmo jeito, que não mudou em nada. Nós temos uma polícia extremamente militarizada, militarizada no trato, militarizada na sua estrutura. A polícia brasileira, ela ainda é uma força auxiliar do exército. Se você pensa, se nós estamos falando de 50 anos de golpe, é importante também dizer que, sem querer fazer uma autocrítica, esse é um problema que nós já deveríamos ter pelo menos começado a resolver e ainda permanece patinando. É lógico que, para além dessa questão da desmilitarização, nós temos, por exemplo, a questão da carreira única das polícias, que também é outro gargalo do qual nós estamos patinando e não conseguimos avançar. Tem hoje no Congresso a PEC 51, uma proposta de emenda constitucional do senador Lindbergh Faria e eu gostaria de fazer justiça e dizer que é uma PEC que foi escrita por várias mãos, mas, sobretudo, com a grande contribuição do Luiz Eduardo Soares, que foi quem, no primeiro plano de governo do presidente Lula, redigiu o nosso programa de segurança pública. Eu gostaria de ouvir do professor depois qual é a leitura que ele tem dessa PEC, porque, como eu não quero aqui, eu não vou me arriscar a emitir muita opinião, mas a PEC ela sinaliza para uma série de mudanças, como essa, já falei da questão da carreira única, ela unifica o trabalho ostensivo, preventivo e investigativo das polícias, ela dá uma margem para que nós possamos, dentro daquilo que o professor dizia, que em trecho nenhum do artigo está dito, que a questão da segurança é do governo federal, essa PEC também, ela nos dá a alternativa de podermos criar polícias distritais, polícias municipais, polícias estaduais, eu gostaria de ouvir a opinião dele, porque nós vivemos em um estado que tem 853 municípios, aqui, o estado de Minas Gerais, e a grande maioria dos seus municípios são pequenos municípios em que tem uma viatura, em que a prefeitura tem que pagar gasolina, senão a viatura não funciona, a prefeitura tem que dar moradia para o cabo e os dois soldados e um delegado da polícia civil, quer dizer, na verdade, toda a segurança do município, o município é o lugar onde nós residimos, a segurança pública lá, quer dizer, não existe segurança pública, existe essa pequena estrutura que fica, ela depende do município para sobreviver, quer dizer, até que ponto, então, não seria, professor, não valeria a pena, então, o município instituir essa, a sua polícia municipal, partindo aqui das reflexões do, da nossa PEG 51. dentro da questão da carreira única, eu também gostaria de ouvi-lo, sobre, será que a aprovação da carreira única, a criação da carreira única, ela não poderia, então, estimular a meritocracia do policial? não é também uma forma de valorização daquele policial que ficou na praça a vida inteira, daquele policial federal que foi para a fronteira trabalhar na política de antidrogas e o que ele viveu lá na fronteira do Amazonas, só ele, por exemplo, vai dar conta de dizer, e de repente um delegado, eu estou levantando problemas, tá, gente, eu não estou defendendo posição, e de repente aquele delegado de 25 anos que acabou de se formar na faculdade de Direito, passa no concurso, vira delegado, chega lá e todo o trabalho daquele agente que passou ali, passou ali esse tempo de experimento, de empiria, convivendo, enfrentando, não vou dizer que é subestimado, mas é colocado para apreciação desse concursado que ficava lá fazendo o cursinho, agora passou e vira delegado, então eu queria também pedir o senhor que fizesse as suas considerações sobre isso. Queria, para além da PEC 51, eu queria também levantar alguns dados que me inquietam muito. Nós temos no Brasil 3.8, 3 milhões e 800 inquéritos sem conclusão. No Brasil, somente 8% dos homicídios são solucionados. Somente 8%. No Reino Unido, 82%. Aí eu quero fazer uma reflexão mais em casa, assim, para quem é do... Nós estamos em casa, nós estamos falando de petista. Nós vamos ter que compreender como é que em 12 anos nós conseguimos avançar com tanta radicalidade em questões tão fundamentais na nossa vida, como tirar 40 milhões de pessoas da miséria, como aumentar satisfatoriamente as universidades federais, o acesso à educação, como melhorar em seis meses a saúde, porque o programa Mais Médicos, nós podemos pegar as pesquisas, nós vamos ver como que ele qualificou a questão do atendimento, sobretudo da saúde base, e como é que nós não conseguimos tocar em algumas questões que são tão, tão, tão fundamentais quanto essas. Os órgãos de controle do Estado, por exemplo, é aí que eu quero chegar. para os próximos anos, nós vamos ter que ter uma disposição de botar a mão numa caixa preta que até hoje nós não quisemos pôr. E aí eu estou dizendo desde a questão do marco regulatório das mídias que o Brasil não tem e que nós sabemos que os principais órgãos de imprensa desse país estão colocados na mão de uma família. Nós passamos o PT e os movimentos sociais passam 24 horas construindo políticas sociais para no final do dia a gente ter que ver uma Globo News e dizer assim em Brasília o movimento teve 158 pessoas que foram para a porta do Itamaraty. Como se 158 pessoas fossem 158 milhões de pessoas. um negócio absurdo o controle o que a mídia faz conosco é a nossa principal adversária nas eleições nós sabemos disso. Como é que nós convivemos em um Estado com tanta política participativa e democrática em que tem ainda a forma de escolha dos tribunais de contas e eu quero que o Rogério depois fale disso aqui. Como funciona o Tribunal de Contas de Minas Gerais. como funcionam os tribunais de justiça e como funciona o STF porque a nossa mesa também toca em justiça e aí eu quero eu quero encerrar aqui para falar um pouquinho de justiça. eu quero dizer para vocês que eu tenho absoluta certeza que todos que estão aqui comungam comigo a ira da mágoa do rancor que nós estamos com esse capitão do mato chamado Jaquim Barbosa como é que pode como é que pode num país democrático viver o que nós estamos vivendo como é que o presidente do STF pode ter posições tão monocráticas com o nosso companheiro José Diceu como é que pode o presidente do STF se dar ao direito de levar para o pleno o que ele quer e a hora que ele quer quantos processos são no STF quantos processos será que está na mão de cada juiz tudo parado lá ninguém sabe com que agilidade com que rapidez se criar um tribunal de exceção para julgar MP470 com que direito se condena por uma teoria do domínio do fato que o próprio autor depois veio aqui e fez autocrítico como é que nós o PT tem que responder isso a sociedade brasileira tem que responder isso nós não podemos mais continuar tendo num país que avança radicalmente na democracia participativa um órgão de controle que é tão monocrático que é tão autoritário são questões que eu quero crer que esse fórum e que todos os debates que o PT vem fazendo tem que avançar para mudar para os próximos anos nós vamos ter que isso também passa pela questão de segurança pública tudo isso é segurança pública tudo isso é justiça nós temos que ter uma compreensão de que ou nós vamos também tocar nesses pontos que estão colocados como uma espinha dorsal para a sociedade ou não vai adiantar todo o esforço que nós estamos fazendo nós avançamos muito e nós não podemos retroceder essa é a tarefa que está colocada para nós e para não retroceder e eu quero encerrar dizendo isso e para não retroceder em tanta coisa que mudou a vida do brasileiro porque o PT mudou a vida do brasileiro o PT mudou a minha vida ele mudou a vida de todo mundo que está aqui nós vamos ter que continuar avançando nas políticas sociais avançando nas políticas econômicas mas nós vamos ter que avançar para uma reforma que para mim é a reforma que será a mãe de todas as demais reformas que é a reforma política por isso eu quero convocar todos os militantes que estão aqui para a partir do mês que vem participar conosco da segunda etapa da campanha da reforma política do PT pautada em quatro itens que é o financiamento público do PT de campanha porque ninguém suporta mais o empoderamento das grandes empresas sobre o Congresso Nacional a paridade porque nós não podemos mais conviver com uma sociedade e que as mulheres não têm sequer um terço da representação política o voto em lista porque nós precisamos votar em projetos e a chamada da constituinte exclusiva para o ano que vem para isso é tarefa do Partido dos Trabalhadores recolher um milhão e meio de assinaturas para que em novembro nós possamos chegar ao Congresso Nacional com aquele carrinho cheio de assinatura para entregar o nosso projeto de iniciativa popular para a reforma política que será indiscutivelmente a mãe de todas as reformas mas agradeço a todos e vamos ao bom debate muito obrigada Obrigado Iglesias Andrade vice-presidente nacional do PT vou passar a palavra agora para a Wanda Wanda de Souza Vieira coordenadora do movimento negro unificado sessão Espírito Santo então pessoal bom dia quero dizer que na verdade eu não deveria estar nessa mesa era o carioca a pessoa que deveria estar aqui que é presidente sindical da Constituição Civil obviamente que a intervenção dele ela seria uma intervenção totalmente voltada para o mundo do trabalho eu até vou falar da questão do trabalho mas não é não é o meu viés até porque quando estive no mundo do trabalho eu estive como assessora eu trabalhei na CUT do Rio de Janeiro muitos anos eu sou carioca deixa eu me apresentar então agora para vocês antes de aí já peço para a mesa não contar meus 15 minutos por favor eu sou bacharel em letras sou graduando em filosofia sou ex-gestora de políticas de gênero e de promoção da igualdade racial na prefeitura de Vitória durante o governo petista do João Cose também fui coordenadora de políticas de gênero no governo do estado e atualmente eu trabalho como assessora parlamentar de um vereador do PT no município da Serra um vereador negro que está na primeira gestão e que elegeu a questão racial como mote do seu gabinete no planejamento estratégico e além disso já fui secretária de combate ao racismo do PT no Rio estou secretária de combate ao racismo do PT no Espírito Santo que é onde eu moro onde eu amo então na verdade assim é o meu é o meu projeto de vida não é só um projeto político é um projeto de vida mesmo então eu quero começar dizendo que não dá para pensar em desenvolvimento não dá para pensar em segurança sem pensar em combate ao racismo é absolutamente impossível o racismo da nossa sociedade é um racismo estrutural o que incomoda de fato para as pessoas é saber que em algum momento elas vão ter que conviver com o negro ao seu lado com o mesmo cargo com a mesma formação com as mesmas capacidades e com as mesmas possibilidades e é isso que na verdade incomoda e que talvez talvez não certamente nós ainda temos muitas pessoas na sociedade incluindo negros também obviamente porque nós também somos afetados por esse racismo e também achamos em algum momento da nossa vida que ao exercer o racismo contra um outro negro vamos ficar bem na fita e vamos conseguir que a sociedade nos olhe com outros olhos e não perceba qual é a nossa cor e isso é o principal tem gente que não gosta do que vê quando se olha no espelho de manhã e essas pessoas que não gostam do que vê elas certamente são aquelas muito mais facilmente cooptadas pelo outro lado para que na verdade invistam inclusive com mais raiva com mais ódio contra a população negra e aí hoje nós temos um problema político que não é um problema racial contra o presidente do Supremo Joaquim Barbosa porque as pessoas achavam que ao ter um negro na presidência do Supremo na verdade nós teríamos obviamente um negro importante totalmente do nosso lado então ele está ao lado sim da causa racial mas ele não está ao lado do projeto de desenvolvimento de estado que o PT propõe para a sociedade esse para mim é que é o grande problema do Joaquim Barbosa para a gente é porque a gente precisa falar isso porque senão a gente elege também um único assim como ele nos elegeu como inimigos prioritários nós também iremos elegê-los e nós não queremos eleger o Joaquim Barbosa queremos continuar elegendo o capital como responsável pelo racismo estrutural na sociedade brasileira então essa é a primeira coisa a segunda coisa a partir do governo Lula claro que isso começou muito timidamente a gente não pode ignorar isso no governo Fernando Henrique uma política que na verdade pensava o racismo afinal de contas foi só em 1995 com a marcha zumbi dos palmares que o Brasil reconhece que é um país racista e que precisa ter políticas para combater esse racismo e é a partir daí logo depois no governo Lula que a gente na verdade começa a se organizar institucionalmente para enfrentar o racismo que está na sociedade automaticamente nas instituições e principalmente entre as pessoas com as quais nós militamos a nossa vida dentro do nosso partido ela não é uma vida fácil eu não posso esquecer isso porque se eu esquecer isso eu vou estar fazendo de conta que está tudo bem e que quando a gente está dentro do partido todas as nossas pautas elas na verdade são consideradas elas se tornam relevantes e não é bem assim que a banda toca então ganhar o PT e os seus militantes e os seus dirigentes para o projeto de sociedade que a gente quer facilitem muito o nosso projeto de governo porque obviamente quando essas pessoas estiverem no governo elas vão pensar racialmente tanto quanto nós não é possível pensar também um projeto de desenvolvimento se hoje nós temos muita gente pensando na pobreza preocupada com os pobres mas eu não estou preocupada com os pobres eu estou preocupada com os negros porque para cada dez pobres nesse país sete são negros então primeiro eu me preocupo com os negros porque se eu me preocupar com os negros e com as políticas de combate ao racismo obviamente eu vou conseguir enfrentar a pobreza não é e infelizmente nós ainda temos muita gente que não quer pensar desse jeito a partir do PT no governo nós instituímos os organismos de promoção da igualdade racial em alguns lugares as pessoas não quiseram que o nome desses organismos fossem organismos de combate ao racismo porque quando você pensa promoção da igualdade racial você pensa vou fazer as políticas e vou resolver tudo mas não primeiro a gente precisa enfrentar o racismo se no meio disso aí a gente conseguir a promoção da igualdade racial beleza mas se a gente não conseguir nós vamos parar a discussão de enfrentamento ao racismo e o movimento negro tem sido muito duro nesse sentido corretamente né de que na verdade com as políticas de promoção a gente não pode abandonar a luta pelo enfrentamento ao racismo e agora com a ministra Luísa Bairros pela primeira vez a CEPIR colocou no seu planejamento estratégico né o negro como sujeito de direitos ou seja o enfrentamento ao racismo primeiro para que a gente possa ter promoção da igualdade racial só que a maioria desses organismos não tem estrutura não tem recurso garantido no PPA não tem funcionário e não consegue ser inserido na estrutura administrativa de verdade de uma prefeitura ou do governo do estado por isso brigamos tanto por secretaria de promoção da igualdade racial não é porque a gente quer mais um cargo não é porque a gente quer que um companheiro receba a mesma coisa que o outro não é porque quando você lida de secretário para secretário você está no mesmo nível então é fácil um cara dizer não vou te receber porque tu é o gerente eu sou secretário vou ter que passar pelo subsecretário passar por não sei quem para até chegar ao secretário agora quando você é secretário não como é que o cara vai dizer que não vai te receber como é que vai dizer que não vai te ouvir então essa é uma questão que a gente precisa pensar e que muitas vezes acontece também nos nossos governos nós ainda temos muitos companheiros que não querem discutir a questão racial a criação das secretarias enfim dos organismos do ponto de vista da segurança nós avançamos muito em alguns lugares por quê? porque tudo isso que o Ronaldo está falando Mulheres da Paz a mediação de conflitos enfim várias outras políticas no campo da segurança quando elas são feitas claramente se vê que tem resultado a Fundação Getúlio Vargas quando do Mulheres da Paz em Vitória a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa na região de São Pedro que era a região mais violenta e prioritária a violência caiu 46% hoje eu trabalho no município da Serra que é um dos municípios mais violentos do Brasil e o vereador com quem eu trabalho é de Central Carapina que é uma das regiões mais vulneráveis e violentas essa semana o presidente da Associação de Moradores do bairro foi chamado pelo tráfico porque o tráfico eu queria saber o seguinte olha desde que você se tornou presidente da Associação de Moradores o tráfico aqui está em baixa os meninos estão saindo do tráfico estão procurando cursos para fazer estão indo procurar trabalho por quê? porque a presença da polícia que se por um lado aterroriza essa juventude negra e mata essa juventude negra elege a juventude negra como seu inimigo prioritário se por um lado ela faz isso para o restante da população daquele bairro ela traz a sensação de segurança e aí obviamente que o tráfico tem que se recolher então tem um efeito positivo por um lado mas para nós que somos negros e militantes ela ainda é um problema porque essa falta de capacitação ou melhor essa qualificação ruim que se recebe do ponto de vista dos direitos humanos não muda a cabeça dessas pessoas no que diz respeito a considerar um jovem negro como suspeito já de imediato a partir do seu tom de pele então essas são coisas que eu queria trazer para vocês como elemento para que a gente porque a gente precisa pensar nisso porque senão a gente não vai dar conta de enfrentar esse racismo ou como militante do movimento social ou como militante partidário e não dá o nosso partido é o que mais avançou nisso o PMDB tem lá o PMDB afro há trilhões de anos mas e aí quais são as ações concretas que eles têm empreendido nos seus governos o PSB também tem a juventude a união socialista o PCdoB criou o negro a união de negros pela igualdade muito recentemente porque enquanto partido que na verdade defendia a luta de classes não reconhecia a questão racial como um fator importante da luta de classes e quem é que avança na questão dos direitos humanos no enfrentamento ao racismo no enfrentamento à violência na discussão das políticas para as mulheres é o PT mas a gente podia já avançar muito mais e aí nesse sentido como eu sei que meu tempo é curto né antes de falar sobre as políticas que eu considero importantes para o desenvolvimento eu quero dizer o seguinte o movimento dele sozinho não pode ser responsabilizado pela fiscalização e acompanhamento das políticas de enfrentamento ao racismo no nosso país primeiro porque não tem os instrumentos necessários para fazer isso então nós somos ainda um movimento que está na luta como uma forma de pressionar de denunciar e de pressionar para que as políticas sejam feitas e muitas vezes companheiros nossos nos chamam também de chatos de problemáticos de enlouquecidos que a gente só pensa nisso e a gente precisa dar um jeito nesse negócio não podemos ouvir isso de companheiros nossos nos tratando como adversários nos tratando como inimigos entendeu que diabo é isso uma das coisas que fez com que esse partido se tornasse o que é é o grau de solidariedade que existe entre nós no sentido de fazer políticas públicas que sejam de fato eficientes para toda a população então como forma da gente pensar que esse combate ao racismo pode promover a igualdade racial é preciso incluir a população negra no ciclo de desenvolvimento social e econômico como sujeito ativo não apenas como coadjuvante nós não podemos continuar com os cursinhos do é legal a política do Pronatec super super mas a gente não pode ter a sua política do Pronatec fazendo cursinho de pedreiro de carpinteiro de pintor de parede sabe então a gente vai continuar sendo sempre aqueles que vão estar naquelas ocupações que tem uma menor remuneração no mercado de trabalho e o nosso potencial criativo entendeu ele não ele não funciona ele não existe onde é que ele está por que as pessoas acham que a gente está brigando por cota na universidade por que as pessoas acham que a gente brigou tanto por cota nos concursos públicos é claro que a gente também tem capacidades e possibilidades é claro que a gente também tem né por que não reconhecer isso e por que continuar com esta política que é uma política de desenvolvimento primário né que é necessária mas que não pode ser a única política pensada para o povo negro a outra coisa é o combate ao racismo ele não pode ser pensado por uma única secretaria ou ministério é preciso que todos os ministérios estejam comprometidos com o enfrentamento ao racismo e aí não pode ser uma coisa do ministro que chega lá né então o ministro chegou lá ele tem compromisso com o enfrentamento ao racismo ele pensa uma política de combate ao racismo a marca suplici quando chegou lá pensou nos editais né para para produtores enfim é artistas negros e os demais o que estão pensando não é é preciso que isso se mostre né na filosofia a gente fala isso né do se mostrar né do desvelar e tal eu quero isso eu quero esse esse se mostrar né a segunda é ampliar e aprofundar os mecanismos permanentes de diálogo a gente não pode dialogar com o governo apenas quando tem crise apenas quando tem manifestação né apenas quando tem protesto apenas quando tem passeata a gente precisa efetivar esses mecanismos de diálogo né a outra questão é que a gente precisa e aí não é uma questão só de segurança mas a gente precisa gente garantir o direito à vida isso passa por alimentação isso passa por educação isso passa por saúde esses três setores eles são fundamentais para garantir a vida das pessoas vida essa que não pode ser tirada na sua plenitude pela polícia então a gente precisa lamentavelmente é quando a gente chega nesta parte né a gente esbarra esbarra nessa dificuldade a outra coisa o investimento ok o investimento em crédito ciência inovação tecnológica a serviço desse projeto de desenvolvimento com a nossa inclusão porque bolsa família é bolsa esmola mas o ciência sem fronteira onde não é a maioria do nosso povo que está nos programas de intercâmbio não é bolsa esmola então a gente precisa pensar nisso né como é que nós vamos efetivar dentro de um projeto de desenvolvimento as leis 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008 que inclui no currículo escolar a questão do negro e a questão do indígena e a questão do negro nós sabemos porque ela não é implementada é porque é parte do nosso processo histórico e cultural discutir e apresentar aos alunos as religiões de matriz africana não tem como nós não vamos tentar convencer ninguém aí para o candomblé ou para a Umbanda né o que a gente vai tentar fazer é mostrar que essa demonização que existe em torno da religião ela não existe né e que inclusive ela é um fator de insegurança porque a intolerância religiosa hoje é responsável por conflitos étnicos em vários países não é se aqui ela está meio que oculta mas volta e meia a gente tem informação de alguém que foi lá e depredou um tempo religioso né que quebrou não sei o que que matou não sei quem então ela é um fator que na verdade traz insegurança sim né a política de cotas a gente viu foi aprovada aí né ampliar as políticas de acesso a terra gente para todos os trabalhadores se a gente quer impedir o êxodo rural a gente tem que investir mais no crédito fundiário né então ainda que a gente tenha um programa de crédito super importante de crédito fundiário beleza é é ainda que a gente tenha isso na verdade a gente tem como responsabilidade do governo dos estados é fazer o todo todo a tramitação do processo que às vezes demora dois anos e esse e esse cara que está na terra perde a possibilidade de comprar a terra ok então assim meu tempo está estouradíssimo aí por último como se eu fosse o carioca eu quero falar da necessidade de ampliação dos recursos do fundo de amparo ao trabalhador né via os planos nacionais para fortalecer não só os trabalhadores empregados e desempregados e principalmente gente cadê os recursos do pré-sal como é que eles vão ser distribuídos quem vai ficar com esse bolo será que vai sobrar pelo menos uma migalhinha para a população negra a reforma trabalhista a gente não pode ignorar porque a precarização né das leis trabalhistas e a flexibilização nas relações de trabalho é um impedimento de desenvolvimento para o país e resolver definitivamente a questão das empregadas domésticas cuja maioria é liga bom gente eu não vou poder falar tudo que eu assim em cima da hora né consegui pensar mas quero dizer novamente quero repetir democracia e desenvolvimento não combinam com racismo né a gente precisa ter uma convicção política é que se a gente não enfrentar isso nós não vamos chegar onde queremos mas principalmente quero dizer que o racismo não foi inventado pelos negros o racismo foi inventado por uma elite que manda nesse país há 500 e tantos anos mas nós negros pessoal vocês vão rir quando eu disser isso aqui nós negros somos tão magnânimos que nós nos dispusemos a ajudar a combater o racismo para que ele definitivamente acabe e as nossas oportunidades sejam realmente iguais obrigado companheira Wanda você viu que no final foi um bom negócio trocar um carioca por uma capixaba quase deu paridade aqui na mesa muito bem eu vou passar aqui agora para o deputado Rogério Correia deputado do PT aqui de Minas que presidiu a CPI do Narcotáfico da Assembleia Legislativa aqui de Minas pois bem pessoal então bom dia para todas companheiras aqui da mesa companheiros bem pessoal deixa eu primeiro dar uma uma notícia que nós já sabemos mas é bom publicizá-la a presidenta Dilma sancionou a lei tornando o crime hediondo a exploração sexual de crianças e adolescentes é uma boa medida e também proibindo a vinda de estrangeiros que já tinham sido condenados por crimes sexuais também é uma notícia que a mídia não dá mas a gente precisa de colocar que é uma conquista importante do povo brasileiro pessoal eu vou tentar fazer uma abordagem mais política dessa questão da violência até pela vivência que tive aí tanto na CPI do narcotráfico na comissão de direitos humanos da assembleia que eu estou agora como membro efetivo e também na comissão especial que verificou esse problema de exploração sexual de crianças e adolescentes em Minas então acabo tendo alguma experiência nessa área embora o meu setor mais especializado seja educação mas eu quero dar uns pitacos aqui vai me permitir aqui o Ronaldo entrar em alguns assuntos que ele é especialista bem a primeira questão que nós precisamos ver é o aumento da violência até quando esse aumento da violência é real ou que é também muita especulação muito que é imprensa infla muito sensacionalismo então nós temos que ter esses dados separar o que de fato tem ampliado se você for fazer uma política tem que fazer dentro da realidade dessa política tem que ter dados números e as coisas às vezes são tratadas muito no sensacionalismo da imprensa mas nós vamos ver que infelizmente os dados são ruins mesmo há um aumento real de violência no Brasil eu vou partir aqui dos dados de Minas esses talvez sejam piores que os outros a gente fala isso aqui em Minas eu acho que o estado dele é pior mas eu acho que os nossos tucanos são piores eu vou mostrar para vocês os dados e eu quero primeiro concordar com o Ronaldo que falta política pública para a segurança nós também estamos devendo isso temos que formular a política pública de segurança com mais precisão após as manifestações de junho nós tivemos uma implementação de políticas públicas em algumas áreas importantíssimas com o reconhecimento de que nós precisávamos de mexer exatamente nesse ponto que o povo pedia a maior presença do estado em saúde segurança educação e etc e é óbvio que o Brasil a partir de Lula e Dilma fez uma inclusão social que nunca na história desse país como diz o companheiro Lula foi feito então uma inclusão grande o Brasil era governado para um terço do nosso povo passou a ser governado para todos então é óbvio que isso aumentou e muito a demanda e é dessa demanda que nós precisamos tratar e as indicações que vem então por exemplo nós criamos assim para dar resposta imediata à saúde pelo menos um programa excepcional que é o Mais Mesa uma resposta que o governo deu à questão da saúde de forma imediata nós aprovamos os royalties para a educação que também vai ser um recurso fundamental e extraordinário para a educação além do Pronatec do ProUni que são políticas públicas fundamentais nós fizemos políticas públicas agora rapidamente para responder também a questão da mobilidade urbana metrô BRT recursos etc para moradia com minha casa minha vida agora qual o plano contundente que nós fizemos para a segurança qual foi a resposta dada a questão de segurança do meu ponto de vista ainda formulado como uma resposta mais genérgica não fizemos ainda então eu quero concordar com o professor que de fato este é um assunto que nós estamos devendo estamos devendo porque os números não são bons mesmo eu peguei os números de Minas depois o professor pode até comparar com dados de outros estados mas vejamos olha crimes violentos em Minas em 2012 foram constatados aqui isso é dado a Secretaria de Defesa Social em Minas 3.220 em 2012 em 2013 teve um aumento de 28% foi para 4.126 para dar um dado a taxa de ocorrência em 2013 para cada 100 mil habitantes de números de violência foi 425,49 em Minas Gerais também um dado muito grande de violência rapidamente para não ficar citando muito o número mas em especial de 2009 até 2013 o aumento foi extraordinário aqui em Minas Gerais crimes violentos em geral nós partimos de 59 mil em 2009 e chegamos ano passado em 87 mil quase 88 mil uma curva ascendente de crimes violentos crimes contra o patrimônio de 48 mil para 75 mil crimes de homicídio de 3.200 em 2010 para 4.162 então uma curva completamente ascendente neste caso em Minas Gerais dos índices de violência então eles são reais as pesquisas tem dado já a violência como principal problema apontado era saúde violência passou na frente tem uma notícia boa nesse caso a saúde porque realmente o programa Mais Médicos ele começa a fazer um efeito rápido embora muita coisa tenha que ser feita mas é evidente que o Mais Médicos foi um excelente programa que diminuiu portanto muito dos problemas que existiam na saúde mas o da violência passou na frente então é também uma sensação o professor colocou que nós temos 500 mil apenados apenados no Brasil eu perguntei para ele aqui o que é o percentual disso em relação aos que estão presos por trafego de drogas em Minas esse índice chega a 70% ele disse que o índice é mais ou menos 65% 70% no Brasil se você pega dos apenados 500 mil apenados de presos é por aí 70% é o que você vai ter sempre jovem na maioria negros que vão estar de 18 a 30 anos na cadeia você vai pegar o grande contingente dos que estão presos então esse é um dado relevante o problema do tráfico de drogas então eu quero falar um pouco dessa questão do tráfico de drogas até pela experiência que tive na CPI antes de falar da droga ilícita esse é um tema que o Brasil vai ter que discutir o nosso adversário não vai querer falar muito mas é um tema fundamental para que a gente possa tratar aqui no Brasil é verdade eu estou dizendo que ele não vai querer falar muito porque ele fez pouco em Minas Gerais também porque aqui tem um helicóptero que está voando e até hoje ninguém sabe aliás nem o piloto do helicóptero está preso isso aqui o Ministério da Justiça precisava ver o ministério hoje ia cobrar dele isso nem o piloto está preso 445 kg de pasta base de cocaína nem o piloto está preso imagina se fosse no morro um negro com uma grama de cocaína onde ele estava hoje isso é um absurdo mesmo nem o piloto o Gleber está preso ninguém foi preso todos foram soltos teve propina adoidado nesse caso porque o Ministério Público Justiça Polícia Federal ninguém conseguiu saber nada de 445 kg de cocaína um negócio que nos deixa revoltados claro aqui não pode ter CPI e aqui não pode ter investigação mas é preciso cobrar uma resposta disso mas isso é só uma parte que eu queria fazer a questão das drogas é um problema realmente é um problema realmente sério veja bem vamos falar antes das drogas ilícitas a droga ilícita o Brasil tem um grande exemplo quantas pessoas fumam aqui levanta a mão não precisa ficar envergonhada olha o número que fuma cigarro cigarro hein gente cigarro já diminuiu o número de cigarro então veja bem poucas pessoas fumam experimentem fazer essa pesquisa em qualquer lugar que vocês forem em qualquer reunião eu faço isso muito no interior o número de fumantes no Brasil diminuiu e foi o país que mais diminuiu nós somos hoje um país vitorioso no combate ao fumo o Brasil obteve índices extraordinários aqui no Brasil se fuma muito menos do que na Europa do que nos Estados Unidos isso é uma política vitoriosa de combate ao fumo não pode ter mais aquelas propagandas bonitas eu fumei muito fumei durante 26 anos hoje não fumo mais fumava muito e era chique fumar na época você tinha Malboro Hollywood ao sucesso aquelas moças bonitas moço bonito com cavalo todo mundo queria fumar aquilo não existe mais não tem propaganda em televisão falando bem de cigarro passou a ser proibido fumar em salas como essa até nas ruas tem problema em restaurante tem uma legislação também as pessoas passaram a vigiar quem fuma não quer que fuma na frente fez-se uma consciência do mal que significa cigarro fato é que por uma série de medidas o Brasil fuma pouco hoje comparado com o mundo muito pouco é o país que mais avançou inclusive a presidenta tem que utilizar disso aí também como uma uma vitória também bem no caso no caso das drogas nós temos aumentado a repressão as drogas o problema é que o método utilizado de combate à droga no Brasil ele caducou ele não existe nós temos que substituir o problema do combate à droga do jeito que ele é feito esse é um estudo que precisa ser colocado está ultrapassado há quantos anos se aumenta o recurso com segurança pública para combate ao trafo de droga e ao uso de droga quanto que nós gastamos disso quantos estão presos por causa disso e a gente se pedindo para aumentar presídio para que para colocar mais negros até 30 anos no presídio para colocar 70% de jovens que é o quadro que tem nos presídios essa política faliu acabou eu penso que isso é que nós precisamos de dar conta nós temos que refazer a política de combate à droga me parece que o fundamental é a educação no sentido da prevenção contra o uso de droga e essa que tem que ser a essência não é a repressão apenas estou dizendo que não tem que existir mas você tem que reprimir e reprimir e colocar penalidades severas a quem faz o tráfico a quem incentiva o uso aí sim agora é um debate portanto que precisa ser feito na sociedade brasileira como é que você vai diminuir o número de pessoas que utilizam a droga e como você vai fazer para quebrar essa corrente que no morro acaba sendo muito interessante para alguns é interessante para uma parte boa da polícia que vai lá também e se corrompem vários e vários civil e militar no Brasil inteiro porque ali tem uma relação promissa com os traficantes isso não é segredo para ninguém o jovem que veio uma forma de enriquecimento mais fácil de ter uma ascensão na vida através do plano das drogas então me parece que na segurança pública não é compreensível nós não colocarmos este ponto como ponto essencial da discussão do debate de diminuição da violência precisava de fazer aqui um estudo destes dados por exemplo que eu citei crimes violentos aumentou eram 3.220 que já era muito aqui em Minas Gerais passou para 4.126 o que que foram esses crimes violentos que foram feitos a partir do traço de drogas provavelmente tem um percentual grande depois Ronaldo pode nos dar um parecer maior disso mas enfim eu acho que este é um ponto crucial da discussão de segurança pública então o debate de como que nós vamos enfrentar o traço de drogas e as drogas tem que ser um debate posto realmente no debate político brasileiro agora e aproveitando as eleições nós vamos ter que formular política pública para isso então eu queria um pouco centralizar essas questões esses dados estatísticos que eu estou colocando aqui são dados oficiais da Secretaria de Defesa Social agora esses dados passaram a ser públicos em Minas não eram até pouco tempo nós tivemos que fazer muitas denúncias na Assembleia Ativa para que esses dados viessem a público que aqui em Minas Gerais tudo é escondido aqui tudo é dominado é impressionante aqui tudo é dominado em Minas Gerais você tem uma Assembleia Legislativa que nós temos lá 21 deputados 23 um bloco de oposição em 77 então tem um rolo compressor que você não consegue fazer uma comissão parlamentar de inquérito e nada em Minas você tem uma imprensa que ela é completamente dominada por um projeto político do senador Edson Neves há muito tempo ele fala que ele vai representar Minas Minas para ele é tudo Minas é o projeto de Minas para o Brasil é o projeto das elites mineiras então ele juntou as elites mineiras todas e a imprensa faz parte então com isso ninguém cobra os dados de violência então a violência ia aumentando e só não aumentava em Minas Minas avança mas não é possível que avança tanto problema que você vê de segurança todos reclamando e os dados de Minas não eram divulgados só nós começamos a cobrar quando veio os dados estouraram os policiais militares começaram a fazer denúncia ah é preciso São Paulo vocês devem ter um pouco disso também um pouco mais um pouquinho a polícia militar os policiais começaram a nos procurar olha em vez de homicídio manda a gente diminuir o grau do crime então o crime é mais grave mas eu cheguei a ter uma carta de um comandante numa cidade do interior exigindo dos policiais que eles tivessem que diminuir o problema de crime então obrigando a lançar dados menores eu li essa carta na sendera de ativo e aqui a imprensa era conivente com isso o ministério público vocês tem uma ideia aqui em Minas Gerais o antigo que saiu ele chama doutor Alceu nós apelidamos carinhosamente doutor Aéceu então o doutor Aéceu hoje é secretário do governo de Minas é o secretário de meio ambiente saiu do ministério público que ele tinha que fiscalizar e virou secretário é o segundo secretário o outro também até amigo da gente também doutor Romo Ferraz é também do ministério público que é o secretário de defesa social então o ministério público e governo aqui aliás em Minas desculpa vou terminar em Minas aqui a tese do Montesquieu de separação do poder foi substituída pela tese dos mosqueteiros um por todos e todos por um aqui funciona mais ou menos assim em Minas Gerais o tribunal de contas não tem um que não seja tucano de preferência líder dos tucanos então esse caráter republicano que eu acho até às vezes um pouco exagerado no STF que aí não é republicano já é para perseguir a gente tem que ser de direita aqui não esse cuidado o senador tem é escolhido a dedo tem que ser líder dele então aqui é até dos mosqueteiros substituindo tudo então Minas Gerais tem esse aspecto dominado então esses dados que eu estou levando aqui são dados oficiais mas colocam a projeção do plano de segurança é um problema real eu acho que nós temos que concordo com o professor nós temos que rapidamente elaborar um programa nacional e quero aqui colocar uma polêmica aqui em Minas isso aí termino também sempre o governo diz que ele não é responsável por mais nada o senador quebrou Minas não é retórica nossa não a Aérea quebrou Minas Minas é o segundo estado mais endividado do país a gente só pede para São Paulo é o segundo estado mais endividado crescimento do PIB ano passado o Brasil cresceu 3,5% 3,3% passou para 3,7% 2,2% 2,3% depois para 2,7% aqui em Minas foi meio foi o vigésimo segundo em crescimento do PIB aqui é o paraíso das mineradoras nós não desenvolvemos mais a gente apenas exporta minério agora levando água junto através do mineroduto até a água leva e a imprensa não diz nada tem um projeto que o governo aprovou aqui em Minas que estão para fazer mas eu acho que nós vamos conseguir barrar com a porta do movimento social que tira água do rio Jequitinhonha para levar a Portilhéu para você ter uma ideia então o estado aqui é um estado de fato quebrado eles quebraram o estado de Minas Gerais então é um é um fato que nós precisamos levar em consideração então tudo eles dizem que não é mais tarefa do governo que eles não podem fazer mais nada porque não existe uma divisão financeira correta entre União Estado e Município então abriram mão de política na educação investe menos do que o mínimo constitucional reconhecido pelo Tribunal de Contas menos na saúde e fizeram um termo de ajustamento de gestão o Tribunal de Contas disse olha nós sabemos que vocês investem menos do que o 25 e o 12 cento mas precisa começar a investir só em 2015 até lá não precisa cumprir a constitucional isso é assinado pelo Tribunal de Contas aqui tem coisa do arco da velha então eles assinaram isso então eles não fazem o mínimo e da segurança pública eles dizem que é um problema da fronteira então ao fazer é claro não é um problema só do estado mas aqui o estado se abstém de tudo um outro dado importante nisso é esse que eu vou dar a seguir que espelha isso o que é gasto com segurança pública aqui que é recurso para segurança pública 91% é com pessoal apenas 9% são com outras questões como não dá conta 9% joga para os municípios fazerem então Minas Gerais está abrindo mão de qualquer política pública como sendo responsabilidade do governo do estado então é óbvio que a União tem suas responsabilidades mas não dá para retirar a responsabilidade do governo do estado me desculpe se eu dei um quadro muito de Minas mas eu acho que o quadro de Minas pode ajudar também a fazer um programa nacional obrigado parabéns pelo debate obrigado deputado esse é o modo tucano de governar São Paulo não é diferente vocês terem ideia depois de 64 CPIs engavetadas na Assembleia Legislativa nós conseguimos via Ministério Público aprovar uma CPI do hospedagem e investigam hospedagem que a denúncia de corrupção vem desde o governo Franco Monteiro passando por Mário Covas e outros e não por acaso como eles tem maioria na Assembleia eles colocaram o Bruno Covas para ser o presidente é o neto investigando o avô então já sabemos onde vai dar a CPI não vai ser fácil companheiros e companheiras como a gente começou atrasado já é uma já está na hora de almoço praticamente mas nós queremos ouvir o plenário nós vamos abrir para algumas intervenções a gente pede só que as intervenções não sejam longas para que eu quero pedir o pessoal da fundação ajudar a organizar vamos fazer o seguinte os crachados aqui são da mesa a gente vai isso vai isso aqui 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 é na ordem de chegada quem está embaixo vai primeiro não se anima não não, não, não não, não faça isso não que isso é golpe espera aí calma gente encerrou encerrou porque o plenário todo escreveu isso aqui vai ter as quatro da tarde como tenta oi vou pegar de baixo para cima então só vamos vamos combinar o seguinte tem muita gente deve ter pelo menos uns 20 inscritos então vamos vamos pensar aí que no máximo dois minutos aí tem que ser rápido pode fazer a pergunta para um ou para todos no final a gente vai passar para as considerações finais tá bom e se a gente sentir que está demorando muito a gente vai cutucar aqui tá certo a primeira a primeira a Vivian da executiva nacional aqui Vivian olá bom dia a todas companheiras a todos os companheiros quero saudar a fundação e a mesa em nome do Sidão da Ioli e da minha amiga Gleide não vou nem ficar citando muito porque a gente tem bem pouquinho tempo eu queria debater um pouco sobre a questão primeiro que é muito importante professor essa questão que você colocou da gente fazer um debate transversal acerca da temática da segurança pública se a gente pegar por exemplo a política dos CAPs ADs dos SUAS e do PNAES de 94 já pontuavam essas ações em 2004 a gente repete isso e agora em 2014 a pauta retoma novamente isso quer dizer são 20 anos que isso está na pauta na pauta política e na pauta da agenda institucional do Brasil e que a gente não conseguiu pragmaticamente fazer elementos que modificassem essa realidade para dialogar com a fala da Wanda eu queria debater aqui o termo que o Rafael Lemim judeu instaurou na história em 1944 que é a questão do genocídio que é gênio de tribo e cílio de homicídio no caso quando você tem a dicotomia entre o homicídio e o genocídio no Brasil hoje gente morrem por semana dois aviões de jovens negros enquanto a gente está aqui debatendo sete jovens negros foram assassinados no nosso país e é muito engraçado isso porque se a gente pegar por exemplo os dados de 2010 até hoje a mortalidade do jovem branco diminuiu em 24.3% e a mortalidade do jovem negro subiu em 27.2% então Wanda a pobreza hoje ela tem cor a violência hoje tem cor e a nossa responsabilidade política também tem que ter cor conclua todo mundo que é socialista todo mundo que tem um compromisso com o projeto democrático do país tem que ser antirracista tem que denunciar o genocídio da juventude negra porque para um país ser forte ser digno a gente tem que ter a nossa juventude viva atuante e consciente do nosso papel social estamos juntos muito bem já vou pedir para vir aqui o Pedro é o próximo depois o Sucupira depois o Ivan já podem ficar por aqui espero que não não seja no ritmo da vida senão nós vamos sair amanhã cadê o Pedro? já pode bom dia a todos e todas bom vou tentar ser rápido então para para a gente poder almoçar logo aí lá no estado de São Paulo também não é nada diferente do que o deputado colocou o Alckmin faz propaganda se vangoreando do efetivo da polícia militar que ele tem e de janeiro de 2013 a janeiro de 2014 aumentou em 41% os roubos no estado de São Paulo então é uma coisa inacreditável assim por um governador que tem um discurso da segurança eu estou participando do GT de segurança pública que discute o programa de governo do Padilha e uma das coisas que a gente vem discutindo concordo com as fases foram colocadas a gente tem que pensar a militarização da polícia a gente tem que pensar a legalização das drogas e tal mas infelizmente a gente não vai conseguir colocar isso agora nessa conjuntura que a gente tem então o que a gente vem discutindo é de implementar a polícia comunitária a polícia de proximidade pelo estado com uma formação integrada das polícias civil e militar já que a gente não vai conseguir fazer essa reformulação tão cedo focando nos direitos humanos e aí uma discussão que a gente tem que ter muito forte também é em relação ao cárcere a situação do cárcere hoje com a mudança da lei de drogas em 2006 para cá aumentou muito o número de pessoas que são presas em relação aos crimes relacionados a drogas e a gente não tem por exemplo hoje uma política efetiva uma política pública para os egressos o que ajuda a aumentar a reincidência de crimes e deixar mais cheio nossas prisões e aí só para tentar linkar tudo na política de drogas o que a gente vem discutindo é de tentar deixar de contemplar de maneira estadual a política que o Fernando Haddad tem colocado lá no município de São Paulo que é o Braços Abertos que ele muda o paradigma de drogas da segurança pública para a política voltar à saúde e à assistência social que coloca a pessoa com problemas com drogas como cidadão ele retoma a posição dele de cidadão de direito então acho que é isso a gente tem que pensar esse debate talvez nacionalizar os braços abertos nossa política de drogas nacional não pode ser o cara que é para o senhor vencer que tem uma lógica ainda de repressão então só para concluir acho que é isso Sucupira vereador Teófilo Toninho companheiros bom dia a todos bom dia a todos sou Sucupira lá do Vale Jeitinhonha minha amiga Islaê chegou ali viajei muito para estar aqui então vou gastar só um minuto e meio primeiro companheiros eu queria colocar o seguinte e como foi bem detalhado pelos companheiros repressão na minha opinião não é o caminho repressão não pode não deve ser o caminho um exemplo disso não sei se todo mundo aqui teve acesso àquela entrevista do Elias do do Marcola de 2006 em que o Marcola falava qual que era a realidade do cárcere onde ele teve a oportunidade de ler mais de 3 mil livros e comandava todo o PCC realizando conferências telefônicas entre os presídios então primeiro coloquei esse ponto segundo eu queria trazer para o debate aqui uma questão que perpassa talvez a demanda política nossa do dia a dia e coloca que a violência ela tem origem e não tem como discutir violência sem discutir a desestruturação da família brasileira nós vivemos numa sociedade que a cada dia que passa ela se abstém dos valores humanos as famílias e a dinâmica desse capitalismo que nós vivemos ela não nos permite educar nossos filhos do jeito que nós fomos educados o capital não permite que isso aconteça então existe uma geratriz aí da violência outra questão que eu queria colocar é que o esporte o trabalho ele tem um papel fundamental no combate à violência os cursos estão aí mas a juventude precisa ter ocupação a juventude precisa ter perspectivas e nós tivemos um avanço grande para concluir aqui Sidão ontem eu vi uma entrevista do ministro Gilberto Carvalho muito interessante quando ele falava do decreto da presidenta Dilma que estabelece uma nova forma de estabelecer os convênios com as ONGs no nosso país as ONGs as ONGs as entidades sociais tanto no combate à droga ou no apoio aos as pessoas que se veem nessa situação além da perspectiva que essas entidades trazem de gerar condições de emprego condições de ocupação para essa juventude eu vejo que essa diferença que o governo federal passar ter vai nos trazer uma boa perspectiva da sociedade civil participar mais desse problema que como foi dito aqui ele é de todos nós então essa é a minha contribuição obrigado obrigado o próximo Ivan de Socorro depois a Cleide Cleide Hilda depois Ana Lúcia Nova Lima então já vão ficando por aqui boa tarde companheirada tentarei ser em breve com o tema que é de uma importância enorme bom acredito que o problema de segurança pública como tantos outros problemas que são significativos e muito importantes para toda a sociedade brasileira não serão resolvidos em sua plenitude se não houver a mais importante das reformas como já foi dito na mesa mas a reforma política e para que isso aconteça de forma ampla e não como a sociedade vem enxergando os partidos políticos porque é sim a gente tem que fazer uma autocrítica nosso partido já foi muito melhor de diálogo com a sociedade brasileira então eu acho que está de parabéns a direção do partido quando coloca um abacinado para a gente colher as assinaturas mas eu acho que o nosso partido ele tem que além disso e sempre foi além disso antes dessas manifestações qualquer outra manifestação quem puxava era o partido dos trabalhadores então portanto eu acho que a gente tem que sair daqui e ter a direção e a fundação do nosso lado e falar com a sociedade sobre os principais pontos da reforma política e trazer para a sociedade que você fazer o financiamento público não é dar dinheiro para o político é se livrar dos políticos que são oportunistas nunca vamos conseguir evoluir em qualquer que seja a área se não fizermos essa que é a reforma das reformas e para que seja feita da melhor maneira possível temos que dialogar com a sociedade como sempre fizemos e fizemos muito bem não estamos fazendo muito bem de um tempo para cá a propósito a companheira Wanda falou sobre o homicídio de jovens negros nas periferias tem uma lei que é da época da ditadura de autos de resistência que é a PL 4471-2012 ela pede o fim dos autos de resistência é uma lei arcaica da época da ditadura que por que acontece e o policial não sofre punição alguma porque hoje da forma leiga vou explicar para o pessoal é assim o policial vai lá mata na periferia aí ele alega que o cara resistiu aí ele entra como autos de resistência e não há uma investigação por parte do Estado a polícia civil a polícia científica não investiga a palavra do oficial da lei é tão importante tão certinha então a gente pede também a ajuda do setorial para divulgar essa PL que é da autoria do deputado federal Paulo Teixeira e a gente também tem uma certa dificuldade porque o congresso é altamente conservador vamos embora para a reforma política bom dia quase não ia falar porque ele fez a minha fala que é PL 4471 que é do alto de resistência que de fato é uma lei é do tempo da ditadura da repressão militar e que mata com tiro direto na nuca como é que é certa então está tudo muito bem planejado então essa era uma pergunta para a mesa para todos e a questão da maioridade penal agora Ana que vai falar depois de mim você colocou a questão dos 400 mil jovens assassinados em menos de 10 anos no Brasil uma cidade do tamanho de Betim todos negros então está bom é isso bom dia obrigado Ana Lúcia depois da Ana Lúcia aparecida de Sá Tião Santos e Bozó então já podem ficar perto aí bom dia a todos e todas vamos ver a mesa que bom ainda não tem paridade nessa mesa não né da próxima vez vamos equilibrar isso professor Ronaldo Teixeira o senhor conhece a campanha reaja ou seja morto reaja seja morta do movimento negro está em todas as redes sociais e o programa do evento de vida como é que o senhor lê interpreta analisa o índice de mortalidade do evento de negro cumpre ressaltar que Belo Horizonte é 17º do ranking e o mapa da mortalidade infantil da mortalidade da juventude negra diz pra gente que em menos de uma década foram assassinados mais ou menos 500 mil jovens negros nesse país como que o senhor lê isso e a minha outra pergunta pro senhor é o que significa na sua fala repressão qualificada eu não entendi muito não dizer a companheira Wanda que na sua fala e na fala da companheira a pobreza tem cor e tem cor mesmo e como eu estou na política pública as questões de ser negro e estar pobre quando a gente não sei se é um contraditório quando a gente reforça pra avançar nas questões políticas a gente não está naturalizando nessa fala a negritude da pobreza ou reforçando a estrutura do racismo na sociedade essa é uma pergunta porque a questão de ser negro é etnológica é filosófica de identidade e de estar pobre é temporal circunstancial de oportunidade é uma falta dela então esse é o seu desafio a provocação da sua família obrigada muito bem a parecida de Sá bom dia companheiros e companheiras eu sou professora e ouvi aqui em todas as falas que a educação é que vai que perpassa por toda a solução para todos esses problemas apesar de todos nós já termos como líquido e certo que a educação nesse país é que vai fazer a diferença e termos hoje vários programas como o ProUni como o Fies como todos os programas como o Pronatec em momento nenhum ou quase nenhum se fala sobre a valorização do profissional da educação falou-se aqui sobre a valorização do profissional do agente repressor mas do agente formador em momento ou quase momento nenhum se vê falar então eu gostaria que o PT colocasse no seu plano nos seus planos de governo reforçasse a necessidade da valorização do profissional de educação Obrigado Tião Santos Falar nisso estão falando disso lá fora a greve professor da rede municipal Bom dia eu quero carnaval fora de época Eu sou Tião Santos do Rio de Janeiro sou do Setorial Nacional de Segurança Pública da Coordenação Nacional do PT e queria lamentar primeiro parabenizar pela iniciativa da fundação parlamentar um pouco tempo para se debater esse tema que é tão importante tão vital para o nosso país para o nosso partido Queria pegar cada ponto aqui eu sei que não vou poder infelizmente mas eu queria pegar cada ponto aqui que foi colocado porque me parece que dos pontos que a gente conseguiu avançar no Brasil esse é um ponto que a gente tem muito mas muito 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 que avançar a nossa política de segurança no último governo em especial nos deixa muito mal diante dessa discurda que nós vamos ter por aí pela frente então a minha expectativa é que nesse fórum de ideias possam sair coisas que possam pelo menos construir um discurso capaz de dar a nossa presidenta a possibilidade de enfrentar esse debate junto com os candidatos que estão aí que é isso que é fundamental agora se eu fosse entrar nos pontos que foram colocados daqui eu teria muitas críticas a fazer inclusive alguma discordância me perdoe meu companheiro Ronaldo que hoje nos ajuda no Rio de Janeiro com relação às UPPs por exemplo mas não dá pra entrar eu só queria deixar isso claro assim que a gente não construir pelo menos um discurso que seja mais consistente para a nossa candidata a presidente enfrentar esse debate nós vamos estar muito mal porque o que a gente teve de avanço foi na época do Pronasto o companheiro Lula o Luiz Eduardo Soares ele disse olha eu tive o grande prazer em ajudar o PT a construir o programa de governo e uma grande decepção por não ver esse programa ser implementado isso ele disse publicamente então nós temos muito o que avançar nessa área ou a gente trata isso de maneira muito séria ou então a gente vai tomar muito pau dos nossos adversários só pra corrigir um dado aqui do companheiro deputado hoje nós temos 30% dos nossos presos por envolvimento com droga não é 70% em 2006 nós tivemos nós tínhamos 60 mil presos por envolvimento com droga hoje nós temos 140 mil pessoas presas por envolvimento com droga e quem está sendo preso por essa lei que está aí que a gente quer mudar já tem proposta nossa lá dentro do Congresso Nacional com os jovens negros pobres favelados que são tratados como traficantes não como usuários então muita coisa tem que ser mudada e eu acho que esse debate merece ser um pouco mais aprofundado obrigado obrigado já passa aqui para o Congresso Bozor de Lagoa Santa queria perguntar para o eu queria perguntar para o Rogério o que ele acha do programa Fica Vivo aqui de Minas com relação ao Ronaldo é uma pergunta capriciosa talvez mas eu acho que é inclusive para a gente estar construindo política pública para o Ronaldo eu queria como que você acha Ronaldo que deve ser feita a integração entre as polícias qual que é a melhor forma e também a integração entre os três níveis de governo e quais seriam as competências deles e como é que você está vendo a atuação da Polícia Federal e com relação a reinserção social o que que você poderia propor com relação aos egressos como melhorar já que a taxa de reinserção social é baixíssima está da ordem de 15% parece maravilha próxima em Nessimum Espírito Santo depois Elizabeth Fleury e Jorge Quadros então podem ficar perto bom dia a todos a mesa dois minutos é muito insuficiente vou fazer um malabarismo aqui para fazer a provocação que eu gostaria de pontuar primeiro parabenizar a minha fundação perceu pela iniciativa de incluir também a segurança nesse debate sobre desenvolvimento social e desde já reivindicar que se faça um seminário aprofundado na linha do que o Tião propõe eu sou do Espírito Santo e também integro o Setorial Nacional de Segurança PT carece desse momento de reflexão sobre políticas cidadãs de segurança pública eu proponho a fundação que faça o mais rápido possível um seminário de uns dois dias para que possamos no mínimo homogeneizar a nossa formulação dentro de um patamar mínimo de consenso para que a gente possa fazer tratamento de debate e a provocação que eu queria trazer é com relação a política de drogas o tráfico sendo responsável pela violência e a droga como principal degradador de saúde a droga ilícita tem um mito que o PT acabou assimilando e eu acho isso muito ruim de que esses dois mitos que estão colocados não são verdades a academia hoje tem pesquisas aprofundadas em várias áreas sociais da medicina de que isso não é verdade e as pesquisas na área de segurança também comprovam que isso não é verdade com relação ao tráfico e violência isso é um mito que convém a algumas elites qual que é a realidade dessa questão que a gente precisa aprofundar e difundir o tráfico hoje é um grande negócio por onde circula um grande mercado por onde circula drogas e armas que interessa dos Estados Unidos a várias outras elites internacionais e tem a conivência de agentes de Estado e de empresários formalizados então se a gente não abordar com essa perspectiva vamos ficar enxugando gelo matando traficantezinho gerente lá de comunidade marginalizada que não é em momento algum responsável pela violência e a outra questão é com relação a degradação da saúde pelo uso de drogas ilícitas o álcool hoje ainda é o principal degradador de saúde de colocar pessoas na sarjeta não existe epidemia de crack no país muito menos as outras drogas retiram a pessoa do seu convívio social enfim são dois grandes mitos que a gente precisa começar a aprofundar para sair da discussão rasa e de fato tratar o problema com a profundidade que ele tem que ter é isso Elizabeth Fleury e depois Jorge Quadro Oi, boa tarde bem ontem eu fiz um resumo mais ou menos de quem eu sou para quem não me conhece eu fui jornalista muitos anos fui da luta contra a ditadura aqui em Minas depois fui embora para Rio e São Paulo trabalhei na grande mídia que é esse pecado genial não mercado mortal e me tornei uma socióloga sou da Fundação Oswaldo Cruz a quem eu represento há 26 anos bem eu estive trabalhando nas comunidades carentes do Rio de Janeiro também com projetos de jovens que estavam entrando para o tráfico e a gente retirava então a minha visão passa por essas coisas primeira coisa eu queria fazer um reparo professor quando o senhor não sei se eu entendi muito bem mas quando o senhor fala de políticas de segurança pública e se refere a questão de regime militar eu só queria lembrar uma coisa as políticas de segurança pública existem estudos inclusive brasileiros muito bons que depois eu posso citar que nos mostram que as políticas de segurança pública já existiam desde o império e como em qualquer outro estado capitalista e de construção de capitalismo e todas essas políticas de segurança pública desde o império em qualquer nação foram construídas para defender os interesses da elite ou seja defender as suas propriedades defender o seu modo de apropriação da riqueza e de não distribuição então essa é a lógica que sempre permeou as políticas de segurança pública no mundo não é aqui específico do Brasil e eu acho que se a gente tem a preocupação e se a gente tem a obrigação de reverter isso a gente tem que se comprometer com uma outra lógica que passa para as questões que foram tocadas aí mais outras duas coisas quando a gente fala de narcotráfico a gente tem que lembrar que o narcotráfico hoje funciona como uma grande empresa internacional e está vinculado nisso um tripé indústria de armas e toda a sua influência no mundo para produzir guerras e produzir consumo e a gente tem que lembrar que o Brasil está no centro desse furacão também porque se a gente vive mortandade de jovens a gente vive uma guerra que todo mundo fala o Luiz Eduardo aliás se refere a isso e todos os estudiosos Albas Aluá todo mundo que trabalha com a questão da violência da segurança trabalha essa questão de que nós estamos numa guerra civil não declarada e também tem que lembrar a que serve a esse tráfico de armas esse tráfico de drogas a que ele serve do ponto de vista dos interesses do primeiro mundo do grande capital e eu acho que a gente está também centrado nisso e a nossa política de segurança não pode esquecer esse aspecto isso é muito grave e para fechar a matriz causal da violência tem um componente que eu acho que é importante e foi trabalhando com jovens de favela que eu entendi isso muitos jovens que nós inclusive tiramos do tráfico e tudo mais do Rio de Janeiro é que a concepção da cultura brasileira do que é ser brasileiro e do que é estar aqui agora e o que é que nós somos ela faz parte muito desse componente de você ficar vulnerável não só a pobreza e a negritude eu acho que o racismo e a pobreza são duas questões importantes relevantes não estou colocando isso como última questão mas eu acho que esse componente de nós não termos noção clara de quem nós somos na relação especialmente com o grande capital e como nação eu acho que é um resgate que a questão da cultura nós temos que lembrar que isso é um componente importante companheiro Jorge Quadros depois Josmar Silvano 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 Porto Silvano Porto e depois Gilberto bom dia eu moro em Brasília sou gaúcho e trabalhei no governo do estado do Olívio Dutra depois trabalhei no governo Lula e em 2010 eu saí durante todo esse período eu fui preto pobre polícia e petista na polícia eu era petista no PT eu era polícia então é fantástico a discriminação que tem no PT da polícia e na polícia do PT na questão de preto eu vou lhe dizer o seguinte meu sonho é um dia meu partido ter um presidente dele ou um secretário ou quem sabe um tesoureiro ou alguém e quem sabe um ministro da fazenda negro ou um ministro da cultura ou da educação porque a política que hoje existe de forçar o estado de forçar as empresas ela não é demonstrada pelo governo em ações concretas que aí me convenceriam por que que nós não temos um programa de segurança pública até hoje como nós temos de saúde temos de educação porque nós não conhecemos segurança pública nós não conhecemos nós discutimos segurança pública a partir daqueles programas festivos que acontecem sobre polícia porque no momento que nós nos apropriarmos do tema o nosso petista então teremos condições de fazer um programa de segurança pública em 12 anos de governo nosso governo não conseguiu criar um departamento de estatística então ele prefere criou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública que é a criação tucana aqui de Minas que hoje recebe do governo para fazer essas pesquisas que não dão em nada esses dados não são confiáveis e queria parabenizar o NAD que eu conheço há algum tempo mas provocar no seguinte sentido a violência pública que existe no Brasil ela não é da polícia ela é do governo e se nós não trabalharmos essa realidade nós vamos continuar discutindo rasteiramente nós vamos continuar achando que aquilo que ele referiu que a parte é mais principal que o todo então eu preto pobre petista e polícia posso garantir para vocês eu passei sobrevivo sobre todos esses estágios o problema é do governo a violência é do governo é ela que instrumentaliza o nosso governo infelizmente hoje está comprando armas para instrumentalizar a polícia para nos agredir e é esta política única que existe então é por aí obrigado é o companheiro companheiro embora nós estamos melhor que os tucanos vamos lembrar que a coordenadora do setorial lá do Tucanafro é loira boa tarde bom dia a todos Josimar de Uberaba presidente do PT e lá na minha cidade atualmente está na pauta política o armamento da guarda municipal vocês têm uma noção o que que vem acontecendo aonde a gente acha que a gente está imaginando que vai ter alguns avanços e o que que vem acontecer em uma cidade de polo que acaba repercutindo para outros lugares e aí vem a gente fazer uma reflexão o seguinte nós estamos mexendo em algo que possa ser mais estrutural do sistema todas as falas aqui fez a gente remeter a quem? a um congresso nacional que é o elaborador de lei é uma assembleia de Minas e as câmaras municipais mas que tem menos importância mas sobretudo o congresso e as assembleias estaduais o congresso nacional desse país permitiu uma rede globo rotular o congresso vendável e não reagiu não só nós não reagimos mas o congresso nacional permitiu ser afirmado pela mídia que havia um mensalão que era uma compra de deputado e o congresso ficou ineste sem reagir cadê os deputados vendidos cadê os projetos que foram manipulados com essa compra para caçar todo mundo que tinha a ver com essa corrupção e ali todos então ficou sem moral por isso a população hoje está em crise de representação não acredito ninguém nem nada então por isso minha mensagem aqui é no sentido do PT radicalizar um sistema de participação social em todos os níveis e radicalizar também a questão da reforma política porque é ali que nós vamos conseguir pegar a raiz do problema em todas essas questões da saúde da segurança de todas as outras teses causadas aqui inclusive tendo uma legislação que nos assegura uma condição de um avanço no respeito às etnias superando aí o racismo que está encriado em todos nós obrigado Silvano Porto queria cumprimentar a fundação Sérgio Abramo porque é um tema intrigante apaixonante e revoltante em 2006 o crime organizado efetivamente tomou conta do estado de São Paulo e a partir daí o crime organizado dita as regras de segurança pública no estado de São Paulo quando houve o acordo do PCC com o governo de São Paulo o Joaquim Barbosa ele é um negro mas monitorado e instigado pela elite branca de São Paulo que é a mídia do estado de São Paulo que conduz todas as mídias desse país eu queria deixar aqui uma pergunta ao professor à mesa como combater o crime organizado dando à população a noção e o respeito que ela merece com relação à segurança pública com seus direitos é isso e eu quero em Minas deixar aqui ao PSDB de Minas uma ideia do eslogan da campanha do Aécio Aécio ó demais um abraço Gilberto ó depois do Gilberto tem o Cadu tem o Ofélia Anansi Ramos e mais umas oito pessoas então temos que ser breve boa tarde para todos e todas eu queria na minha fala mostrar as contradições da segurança pública do estado de Minas Gerais até aproveitando a fala do Rogério eu sou assessor do Sindicato Semental de BH Contagem e às vezes a gente participa das questões das discussões de segurança pública nos bairros nos conselhos nos conceptos e o comando sempre reclama do efetivo para a comunidade eles falam que não tem efetivo para dar proteção para a população mas uma contradição muito grande nas campanhas salariais dos metalúrgicos BH Contagem no estado de Minas Gerais a polícia militar elegeu os metalúrgicos como inimigos tentando marginalizar o movimento sindical e sempre todas as campanhas nossas diretores diretoras são presos são agredidos porque a polícia militar do estado de Minas Gerais ela está a serviço do capital enquanto eles estão nas portas da sala com batalhões com farto aparato militar para poder coibir para interferir na campanha salarial dos metalúrgicos de Minas Gerais a população está desguarnecida aproveitando a presença do Rogério Correio acho que isso já foi chegou até a Assembleia pelos direitos humanos mas a gente não teve retorno dessa situação ainda e eu gostaria até de aproveitar acredito que na possível o PT está governando o estado de Minas Gerais qual que é o projeto que nós teríamos para pensar o papel verdadeiro da polícia militar de Minas Gerais obrigado obrigado então vamos lá o próximo Cadu depois Ofélia e depois Nancy Ramos vamos lá Cadu bom dia bom meio dia a todos estão no horário já na verdade eu queria mais é fazer algumas provocações eu acho que o tema da violência explanações aqui elas foram muito pertinentes é um tema que hoje a gente não tem como se furtar de dizer que é um tema nacional e como um tema nacional a gente tem que encará-lo de maneira central acho que o nosso governo tem que ser cobrado sim de encarar de maneira mais contundente essa questão eu acho que o nosso grande desafio nesse sentido é a construção de novo paradigma de segurança pública que contempla a questão da segurança como segurança cidadã que é o grande desafio que nós temos mas esse processo de debate nós temos que tomar um grande cuidado de nesse processo a gente não isentar a responsabilidade dos governos estaduais porque se hoje nós vivemos um verdadeiro caos do ponto de vista da segurança pública é exatamente em virtude da gestão ou da não gestão dos governos estaduais com relação à segurança a gente pegar o exemplo de alguns governos sobretudo os tucanos de como eles encararam isso a gente vai ver que o modelo que eles adotaram ora era associando-se ao crime organizado como aconteceu durante algum tempo no próprio Rio de Janeiro em São Paulo ou aqui em Minas ou então adotando que é o modelo atual de Minas que é o modelo de adequar os índices as estatísticas ora fraudando escondendo as informações não é isso Rogério como você falou bem aqui ou então agora instituindo como eles fizeram agora plano de metas na polícia militar e na polícia civil que os caras vão lá para bater meta e ter um adicional os caras vão batendo as metas ou seja tem que ter um número X de ocorrência policial então os caras vão lá correm no início do mês fazem aquele tanto de ocorrência apreendem o número absurdo de adolescentes crianças não é isso? e aí depois não precisa fazer mais nada e a polícia militar o que vem acontecendo? não coíbe o crime de fato a civil não investiga de fato e a gente fica nesse processo empurrando com a barriga e que em determinado momento não tem como esconder mais as estatísticas eles podem manipular mas no dia a dia a gente vê qual que é a realidade que nós temos em Minas em São Paulo então a gente tem que fazer esse enfrentamento sim do ponto de vista nacional pensando no paradigma mas não podemos correr o risco de inventar os governos estaduais nós temos que fazer esse enfrentamento responsabilizando e não aceitar a cara de pau do ex-governador de Minas vir na mídia e falar que o governo federal é omisso com relação à violência sabendo de como está a situação no estado Obrigado Ofélia Bom dia Primeiro parabenizar a fundação Perseu Abramo por esse belo fórum ontem foi um dia muito bom de discussão hoje também a mesa brilhante o professor que nossa que muito teve a gente assim viajar nas ideias a nossa querida Glade nossa representante lá na executiva nacional a gente sente orgulho dessa representação a Wanda eu gosto muito de Carioca o Carioca que é capixaba gostaria muito que ele estivesse aqui porque eu estou morrendo de saudade dele mas assim tem umas coisas que é providencial primeiro para te corrigir um pouco o desequilíbrio da mesa na questão de gênero e na questão Não tem desequilíbrio o mediador não conta os debatedores na questão racial a gente sentiu muito contemplada quem diz aí do Rogério do mediador então assim é muito bom mas aí deixa eu apressar um pouco porque senão eu fico só nisso ó o tempo está passando dois minutos já que eu tirei um pouquinho assim puxei um pouquinho o saco da mesa aí a mesa me dá um pouquinho de tempo a mais então gente não mas sério assim professor o artigo 144 eu acho que ele só é menor do que a abolição né a lei da abolição que são só dois artigos a abolição da escravatura né acaba com a escravidão e revolta-se as disposições de contrário e os negros se fodam por aí como está né desculpe aí a palavra né o que está acontecendo com o nosso povo negro então não dá para discutir mesmo né vandas meninas todo mundo aí segurança violência sem dizer da população negra que a maioria do nosso país e é a que há a bala que está na frente da bala aí de canhão da nossa polícia então eu quero só eu vou adiantar aí falando da polícia a segurança não é uma questão mesmo de polícia mas infelizmente é ela que está cuidando e aí na formação o policial pode me até corrigir tem um módulo na formação inteirinho falando que o negro é um criminoso em potencial que tem que acabar que tem que ser morto e por isso nossos jovens negros estão sendo mesmo exterminados pelo aparato policial pelo Estado o Estado está matando nossos jovens ontem a gente dizia nós não vamos ter jovens nas universidades nós não vamos ter jovens no programa Sem Fronteiras nós não vamos ter jovens negros pensando nesse país e tem que pensar do ponto de vista da sua diversidade então que país é esse que nós estamos construindo onde é que estarão os nossos jovens eu preciso de concluir eu queria falar do racismo institucional que aí ele passa pela polícia ele passa pelos nossos governos ele passa pelas nossas prefeituras eu também fui coordenadora de política de promoção da igualdade racial na nossa cidade Betim a nossa ex-prefeita Maria do Carmo está aqui e a gente sabe como é que nós enfrentamos para gestar a política de promoção da igualdade racial porque só a prefeita apoiava o resto tudo racista todos os secretários toda a coordenadora entendeu toda a gestão racista e aí ontem a gente falava da importância de transversalizar a questão racial em todas as políticas de governo e aí o coordenador do programa de governo do nosso futuro governador Fernando Pimentel falou se for colocar tudo o que a gente quer vai ter um compêndio vai ser um cabalhaço não dá para colocar então é isso assim é isso que acontece com a gente se colocar o que a gente quer não cabe mas não tem que caber mesmo não só porque nunca teve política para o povo negro e aí então tem que ser um cabalhaço tem que ser gestado a questão da igualdade a questão da igualdade para o nosso povo obrigado a Nancy a próxima depois da Nancy Lucinha Alexandre Lindolfo Jaqueline Oliveira e por último Diego então vou pedir o pessoal economizar nos elogios da mesa que assim a gente consegue e já porque a mesa os debatedores aqui ainda vão falar de novo isso bom dia a todos a todas e que a mesa se sinta contemplada com esse bom dia 34 anos de PT na periferia é minha opção né ajudei a construir esse partido dos trabalhadores lá em São Domingo do Prato que era chamado Partido dos Vagabundos porque um simples jovem bancário começou essa competição lá em São Domingo do Prato na construção do partido quando a nossa companheira sã de Estado saiu como governadora né era uma mulher que teve coragem e hoje Deus o espírito de Deus feminista e de Deus negro baixou aqui nessa mesa porque se não fosse isso nós não teríamos uma mesa paritária né então não é brincadeira mas o machismo que reina dentro do nosso partido está triste e a gente ainda vai ouvindo as discussões o fala-fala em cima dessa questão das companheiras que vieram aqui na frente e falar da questão da paridade 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 gente ela tem de existir e aqui falar de segurança é muito triste quando a gente não coloca a desestruturação da família falar de segurança é muito triste quando a gente não chama a questão da educação em pauta fiz a minha opção de vida de ser professora da educação básica 27 anos trabalhando como professora da educação básica 14 anos deles dedicado a comunidade do morro do papagaio por opção porque é lá o nosso lugar e eu pergunto agora se nós colocamos Lula lá colocamos Dilma lá e pergunto também uma coisa quando a companheira Dilma falou que o educador tinha de ser articulador social eu pergunto também aonde está nós como educadores social desse partido dos trabalhadores o companheiro de quem morreu pedindo a Lula pedindo a Lula que nós voltássemos para a base e nós temos de voltar para a periferia da vida e nós estamos vendo aí o que o prefeito de Belo Horizonte tem feito agora tirando o transporte do povo mais simples da periferia de Belo Horizonte povo está lá isolado e sofrido então é momento de nós principalmente aqueles liberados pelo partido dos trabalhadores voltar para a base ser verdadeiros articuladores sociais obrigado Lucinha depois da Lucinha Alexandre Lindolfo tarde a todos e a todas companheiros e companheiras da mesa bem gente o tema ele excita na questão da segurança e já fui gestora de políticas públicas para as mulheres e esse tema aqui não entrou e eu estou lá muito preocupada que entrou na questão hoje falar de violência é falar com o negro e a questão da violência contra a mulher então é preciso e hoje nós temos políticas públicas efetivas do governo federal a CEPI e a Secretaria de Mulheres e que tem investido sim tem feito formação tem propiciado que as mulheres se defendam mas nós não temos uma polícia efetiva nós não temos um estado efetivo que atenda verdadeiramente as questões de violência doméstica hoje nós esperamos nós temos mulheres nós estamos aqui falando e a cada 60 segundos tem uma mulher de alguma forma sofrendo uma violência e aí se nós não colocarmos efetivamente o dedo na ferida e eu acho que a Perseu Abramo nesse momento traz esse resgate dessa militância do combate ao racismo da violência é uma coisa o filho vê a mãe ser violentada a todo momento ele também sofre violência e essas questões não tem nenhuma implementação real nem no município nem no estado e aí eu vou fazer uma cobrança do partido dos trabalhadores nós temos várias e várias prefeituras e que nenhum dos nossos governantes municipais teve a dignidade de implementar uma coordenadoria de mulheres ou de combate ao racismo então não adianta a gente discutir uma política efetiva de segurança se nós enquanto partido dos trabalhadores quando estamos no governo não também não temos essa 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 conclusão mas é outra não mas eu vou concluir uma uma questão é o seguinte eu gostaria de saber quando a gente fala de de segurança nós também temos que ter reforma judiciária porque é extremamente importante que a gente os nossos juízes não julgam as nossas medidas protetivas ficam lá cinco, seis meses e mulheres são assassinadas e nada acontece nessas questões e a unificação das polícias é extremamente importante que nós tenhamos uma polícia científica que de fato ela investigue então nós estamos hoje num país que oito por cento dos nossos assassinatos são solucionados e obrigada Alexandre depois do Alexandre Lindolfo depois a Jaqueline e por último o Diego da JPP eu vou tentar resumir em quatro pontos um eixo para a construção de uma política de segurança pública para o Brasil que seja realmente efetiva eu acho que a primeira coisa que tem que entender é o seguinte para que serve uma política de segurança pública em primeiro lugar a essência da segurança pública é garantir o direito à vida acho que esse tem que ser o conceito principal a segurança a polícia está lá para garantir a vida de todos essa é uma questão central tem que ter uma concepção central na questão da segurança e garantir o respeito ao direito do outro que é uma coisa que a gente tem que ter numa sociedade civilizada então é o eixo central é para que existe segurança pública para você garantir que a pessoa possa viver conviver um na grida e tirar a vida do outro arbitrariamente e respeite o direito do outro é para isso que existe o eixo de segurança é o ponto central a outra questão o Ronaldo aqui mencionou que deve combinar ações de prevenção social e repressão mas por que? porque tem um conceito central aí que é o conceito de violência a violência ela sempre foi vista do ponto de vista do que? daquele que não tem contra o que tem então esse é um problema mas há uma violência que é a daquele que tem um pouco tem muito que não dão acesso a quem não tem é uma violência aí também e esse é um problema central da sociedade brasileira essa grande desigualdade então por isso são necessárias ações do Estado para garantir que essa ação que essa violência contra o que não tem ela seja percebida porque o que não tem muitas vezes é não tem voz é só o que tem que é assaltado que é reclama mas e aquele que não teve o direito à alimentação que não teve o direito à educação que não teve o direito à saúde é uma violência contra ele também então é preciso combinar as duas coisas é importante essa questão da relação federativa como um terceiro eixo é preciso distribuir essas responsabilidades e um outro ponto também que eu acho que é central na construção de uma política de segurança pública é pensar o que é uma política antidrogas que seja coerente se nós temos drogas que são permitidas que são o álcool e é como foi dito aqui a maior droga em termos de prejuízo para a sociedade no mundo inteiro você tem o tabaco e aí você tem um conceito paternalista paternalista de que as outras drogas a pessoa não é apta a decidir se quer usar ou não o cara pode decidir se quer usar álcool se pode usar tabaco mas como é o filho da elite que vai consumir a maior parte da droga o pai dele não quer admitir que a culpa é dele quer colocar a culpa no traficante negro e não assume que a culpa é do filho dele então tem que ser uma política que seja coerente a escolha de usar a droga é dele a hora que ele quiser sair assim como aquele que usa o álcool também tem que ser uma coisa dele não botar a culpa no outro que está vendendo o problema é de demanda e não de oferta obrigada companheiro agora com a paridade instaurada na mesa o companheiro Lindolfo e posteriormente a companheira Jaque do Espírito Santo bom dia a todos eu vou na linha do companheiro Rogério Correia aliás nós temos várias afinidades tem duas ser criticando e bater no choque de gestão essa questão por exemplo vou voltar aqui para Minas Gerais porque a questão se você quer conhecer o governo analisa as contas dele você fica bem claro em 2010 na eleição nós fizemos essa revista a verdade sobre o choque de gestão e eu fui procurar ver a questão dos investimentos nas áreas sociais analisando os gastos sociais da despesa por função com relação a receita corrente líquida o que que acontece em 2012 que era o último ano do governo Itamar o estado de Minas gastava 29.19 da receita corrente líquida com educação e 19.42 com segurança e depois aqui eu tenho o dado de 2009 mas tem em 2013 é muito diferente isso caiu a educação caiu para 16.3 e mantém em 2013 e a segurança manteve ali em torno dos 19 então é o seguinte gasta menos com educação gasta mais com cadeia essa é a lógica então a criminalidade se nós ficamos batendo só na causa não batendo no efeito nós vamos chegar está realmente ligado com a questão a questão social se não investir nas áreas sociais é lógico que isso tem uma relação direta com o aumento da criminalidade e outra coisa que é o seguinte se gasta Minas tem uma propaganda que gasta no estado que mais investe em segurança mais gasta em segurança e é verdade mas gasta mal porque a violência aumentou os crimes violentos aumentaram como foi colocado por Rogério Correio você está gastando mal obrigado bom vocês viram que a mesa que o mediador foi substituído por uns minutos por uma companheira e mesmo assim não resolveu o problema da paridade Jaqueline bom dia companheirada a minha intervenção aqui ela vem mais vem mais no sentido de realmente eu acho que alertar para onde que nós devemos cumprir algumas diretrizes inclusive do nosso próprio programa de governo porque se tem uma coisa que nós podemos bater no peito é que esses 12 anos de governo democrático popular fez com que acabasse pelo menos a invisibilidade dos negros das mulheres dos movimentos que até então estavam totalmente alheios de reconhecimento tornando-nos sujeitos de direitos eu posso falar isso porque há 12 anos atrás nem estatisticamente eu existia então o PT ele honrou seus principais compromissos e totalmente os compromissos estruturais que foi combate a fome combate a pobreza combate a um salário mínimo que era totalmente desigual incompatível com a realidade do povo brasileiro e que hoje nós estamos tendo pelo menos condições de acesso e mais liberdade de fazer esse debate um pouco mais franco e aí trazendo um pouco para a realidade do desenvolvimento quando a gente fala com justiça e segurança eu quero citar inclusive o estado do Espírito Santo que é o primeiro em violência contra as mulheres e o segundo no extermínio da juventude negra e não é por questão somente da falta de nós enquanto movimento estarmos lá na base tentando propor mudanças mas porque para mim é uma vergonha um estado que não consegue ter políticas públicas e a gente tem que dar muitas vezes graças ao governo federal que foi lá há 15 dias com a companheira Severine Macedo Gilberto de Carvalho e a companheira Luísa Ibarra inaugurar o programa Juventude Viva porque acaba sobrando no colo do governo federal a responsabilidade de políticas públicas de reparação se a gente não fizer um debate entre união estados e municípios para que sejam implementadas políticas públicas necessárias nós vamos continuar tendo um déficit muito grande e não vamos conseguir emancipar verdadeiramente a principal classe que é a classe trabalhadora que ainda continua excludente e desigual sofrendo nesse Brasil então assim só para poder concluir alguns programas por exemplo como o Pronace alguns programas por exemplo como o ProJovem ele saiu inclusive de um leque que talvez seria um pouco mais de uma política de transversal e se tornou uma caixinha ProJovem acabou indo para a educação com uma outra linha nós precisamos fortalecer sobretudo o Sistema Nacional de Juventude enquanto políticas públicas e precisamos inclusive fortalecer a Secretaria Nacional de Mulheres para que a gente consiga pelo menos fazer um pouco mais de justiça nesse país muito obrigado o último é o Diego cadê o Diego não imagina bom dia a todos e a todas vai ter copa primeiro eu quero aqui saudar mesmo a pessoa da minha companheira Wanda lá do nosso estado lá da nossa cidade fazer um questionamento ao professor Ronaldo não sei se ele conhece o programa Estado Presente que é um programa do governo do Espírito Santo e aí como o tema é justiça e segurança segurança e justiça eu coloco uma interrogação onde está essa justiça da segurança como como trabalhar a política de segurança social nas comunidades versus o alto índice criminal contra os nossos jovens negros essa é uma pergunta porque nosso estado agora nosso governador investiu no policiamento da segurança pública hoje o estado está com o quantitativo referente à demanda e o aparelhamento do militarismo lá também foi muito forte com equipamentos inclusive montar até um robocop lá agora que é para quando tiver manifestação a gente não conseguir fazer os nossos atos e aí esse questionamento o outro é mais um informe na área social aproveitando que a Wanda está aqui eu sou também nem me apresentei além da JPT eu sou líder comunitário de um bairro da cidade da Serra e assessor da vice-prefeita Lourença Riani que é do PT então hoje nós estamos sendo quando a Jaqueline fala do aumento do partido em relação às minorias que eu com o PT em 12 anos as minorias tiveram voz tem vez hoje hoje nós estamos realizando a nível de estado do primeiro fórum municipal da comunidade cigana é uma política do governo Lula dia 26 agora comemora o dia nacional da comunidade cigana o vereador que a Wanda trabalha fez a lei hoje é comemorado no município como dia municipal dos ciganos e tem um acampamento no meu bairro onde nós estamos fazendo um trabalho via Ministério Público Federal para criar a política da vila cigana onde os ciganos vão ter acesso a água luz educação e todos os equipamentos públicos então só para respaldar o que a companheira Jaqueline falou nós embora sabemos que o PT erra nós estávamos lá embaixo agora eu maluco lá vendo a CUT no meio da greve lá apoiando a greve a gente sabe que nós temos os nossos regros nas nossas gestões mas esse governo avançou e é isso que nós temos que levar para a rua bom dia obrigado agradecer a presença da Luciana Mandelli diretor da Fundação Pessoa Abramo lembrando a vocês que das 14h15 às 15h45 a próxima mesa ideias para o Brasil debatendo o direito às cidades ao trabalho decente e à segurança com a Marilane Oliveira Teixeira que é economista pesquisador das relações de trabalho e gênero o Guaraci Mingardi especialista e consultor em segurança pública o Nabil Bondu que é vereador arquiteto e urbanista professor da faculdade de arquitetura e urbanismo da USP de São Paulo comentarista Marcos Abílio Pereira professora de junto do departamento de ciência e política coordenação da mesa Jaqueline Rocha não vai ter paridade mas tudo bem e depois o debate político o debate com o público abrir para todo mundo então terminando aqui a gente almoça rapidinho e volta para não atrasar a próxima mesa porque os debates são transmitidos pela TV da Fundação Perseu Abramo e a gente precisa respeitar também as milhares de pessoas que estão nos assistindo aí do outro lado da Câmara e a você que está aí acompanhando a gente até agora muito obrigado vou passar a palavra agora para o nosso deputado para fazer as considerações finais bem rápido é o Diego que falou por último vem a Diego vai ter copa e o jogo que vai fazer o gol do Ex pode ser vem pessoal eu vou falar e vou me pedir desculpa para eu sair porque eu tenho uma agora à tarde tem uma audiência pública é sobre segurança mas é alimentar é agricultura e peste se o deputado tem que entender um pouquinho de cada coisa eu vou sair correndo para ir lá nessa audiência pública eu pontuei algumas questões bem rápidas aqui primeiro gostei do conceito que o companheiro colocou nós temos que ver segurança pública como direito à vida se esse é o pressuposto é óbvio que é algo complexo não é tão simples a direita simplifica a questão de segurança pública por isso parece que eles têm política eles não têm política pública para a direita um programa bom para eles para o Brasil hoje talvez fosse diminuir maioridade penal e aí põe mais gente na cadeia pena de morte e aí vai prende e arrebenta era o Figueiredo prende e arrebenta então se segurança fosse sinônimo disso era em tese mais simples o problema que se o conceito é direito à vida é realmente algo complexo mas isso não tira também a crítica que temos que fazer nós mesmos de não acumularmos para ter uma política portanto de segurança pública com esse conceito então acho que isso nós temos que de fato avançar e acho que a Fundação Percebo Abram está de parabéns por pautar colocar esse ponto para a gente ver também os nossos limites aliás o governo bom é o governo que sabe que tem limite que procura enfrentar os problemas e não esconder os problemas por debaixo do tapete uma outra questão importante nisso é a questão levantada aqui dos que evidentemente fez parte como fundamento do nosso debate a questão da juventude dos negros que é exatamente quem mais sofre hoje com o problema da segurança pública ou da ausência de segurança pública nesse conceito mais amplo que foi colocado o que já demonstra que nós temos que centrar nessa preocupação da solução também dessa questão da juventude com geração de empregos etc, etc, etc e dos negros com a discriminação que ainda existe aqui no nosso país bem um outro ponto que eu queria ressaltar o problema das drogas eu continuo enfático nisso acho que esse é um tema central para se discutir violência não são as drogas em si é o problema da forma de combate às drogas da repressão às drogas ela é feita de maneira equivocada e por isso ela vai atingir os jovens e os negros porque ela é feita como se a questão do tráfico de drogas estivesse ali e não é ali o problema dessas drogas então ela é tratada de forma diferenciada eu citei o cigarro como contraponto o álcool o álcool continua sendo presente nas televisões na devassa que aparece as mulheres bonitas nas mulheres aparecem os homens bonitos nós ainda estamos nessa parte que o cigarro já fez parte então o álcool tem que ser enfrentado também e ele é causador também óbvio do problema de segurança quem bebe fica mais valente causa o problema isso é uma questão também que nós precisamos de tratar na sociedade de forma diferenciada e a questão da repressão às drogas não pode ser da forma que ela é feita hoje que acaba alimentando uma possibilidade de relação inclusive do aparato de repressão policial com pequenos traficantes uma relação às vezes de violência às vezes de promiscuidade de corrupção esse sistema faliu acabou tem que ter outra forma de discutir a questão das drogas e que acaba prendendo vários negros jovens que abarrotam as nossas prisões e assim vai então é um ciclo vicioso que precisa ser interrompido e por fim a questão do papel do Estado também alguém disse isso eu concordo em absoluto a questão da repressão é um problema de Estado não é nem de governo alguém falou governo eu digo um problema de Estado é verdade eu dou um exemplo aqui mesmo no governo Itamar Franco nós não tivemos tivemos companheiros do MST aqui nós não tivemos no governo Itamar Franco nenhum acampamento de sem terra e nem de sem cada reprimido retirado das suas ocupações com violência tinha uma ordem do governo de não fazê-lo com violência mesmo com decisão judicial Itamar chegou a bancar muitas vezes aqui de que não faria retirado dessa forma hoje a orientação do governo é apresentou o problema retira imediatamente mesmo que não tenha ordem judicial corta o mal pela raiz é uma outra concepção de você enfrentar então os problemas é claro que a repressão tem a ver com o conceito de Estado e com a ordem que o governo dá então isso tem que entrar também no nosso programa de governo como uma concepção das liberdades democráticas de organização de opinião o companheiro dos Metalus citou isso e isso é recorrente nos temas que a gente faz debate na Assembleia Legislativa em acervo de direitos humanos então dizer que eu gostei muito eu espero que a gente a partir daqui possa avançar num programa nacional e aos nossos candidatos a governo também imprimir uma forma diferenciada de tratar a questão de segurança pública nos Estados em especial governados pelos Tucanos parabéns obrigado e desculpe ter que sair um pouco mais bem obrigado deputado vou passar agora para a Wanda para as considerações finais para responder então eu quero agradecer a vocês por terem me ouvido nessa minha exposição improvisada substituindo aqui o carioca e agradecer também aos orixás eles são muito generosos eu cheguei aqui para ser uma participante e virei mesa então isso não é todos os dias que acontece não é então em relação aqui às questões colocadas só eu não anotei o nome das pessoas primeiro dizer que eu sobre essa questão da responsabilidade política que cada um de nós deve ter para fazer com que não só o projeto do PT continue sendo um sucesso mas para que a gente possa ampliar de verdade as políticas que já existem o racismo institucional é um fato combatê-lo não é fácil é uma luta diária é que às vezes precisa que a gente seja vigilante o tempo todo precisa que a gente não tenha medo de ser chamado de neguinho problemático quando a gente diz opa espera aí isso não é gracinha isso não é brincadeira isso é racismo às vezes a gente fica meio incomodado não quer falar mas a gente precisa continuar falando porque quando a gente faz isso a gente reeduca o outro para que ele tome cuidado e pare de achar que pode falar o que bem entende pode fazer o que bem entende essa questão da perspectiva da juventude na verdade a gente vive em uma sociedade onde uma parcela tem uma perspectiva que perspectiva é essa é oprimir e é determinar como deve ser a vida dessa outra parcela para que a gente na verdade tome pé da situação e para que a gente de fato tome conta da nossa vida e não se deixe envolver pelo desejo do outro é algo muito difícil a gente precisa fazer a crítica mas a gente aprende diariamente a ser crítico não nós não aprendemos a pensar não é não é não é algo fácil você pensar você criticar você olhar uma situação comparar com a outra a lógica que está estabelecida na sociedade não é essa não é que a gente possa fazer isso para isso contribui muito os meios de comunicação claro que eles não são os únicos mas contribui muito no livro do o Adeus Presidente o cara que foi economista do Salvador Allende que fala ele faz uma na verdade uma avaliação do governo Allende e ele diz que uma das coisas em que o isso Carlos Mato que o uma das coisas que o governo Allende não fez foi mexer nos meios de comunicação então acho que esse é um problema que a gente continua tendo a nossa TV pública não é uma TV que mostre seja atrativa aos olhos da maioria para que as pessoas tenham vontade de oi? ah não é pública na verdade mas precisávamos ter precisávamos ter então acho que esse é um problema se a gente quer ter essa perspectiva a gente precisa na verdade construir isso o tempo todo só que assim a gente já tem tanta coisa para dar conta que as vezes não se não olha para isso o fim dos altos de resistência bom quem nasceu e viveu a vida toda como eu no subúrbio lá no Rio a gente não chama de periferia eu sou do Rio moro no Espírito Santo o Espírito Santo chama de periferia o Rio chama de subúrbio e dentro do subúrbio você ainda tem a favela né então são duas coisas mas para vocês terem uma ideia a minha mãe teve a casa dela invadida pelo tráfico porque era uma casa que na rua em que nós morávamos ela estava muito bem situada dava para ver quando a polícia chegava de ambos os lados né então o terraço da casa da minha mãe onde funcionava a confecção da minha irmã então estavam lá as costureiras trabalhando e os caras armados olhando né para ver se a polícia estava chegando um belo dia um deles quando viu a polícia chegando não conseguiu entrar né na casa da minha mãe e nessa tarde de não entrar ele entrou na casa ao lado invadiu a casa ao lado pediu ao dono da casa para tirar a bermuda vestiu a bermuda do dono da casa que ficou nu o policial viu também entrou na casa e perguntou para ele o que você é ele disse que era sobrinho da família ele era negro a família era branca e aí perguntou para ele tá então como é o nome do seu tio ele não sabia dizer é claro né então o que fizeram mandaram o cara botar uma bermuda o dono da casa sair da casa colocaram ele num canto da casa e atiraram obviamente né então é assim o alto de resistência no Rio de Janeiro teríamos várias outras coisas para contar só que a gente tem um problema na questão do alto de resistência quando a gente fala do alto de resistência as pessoas acham que a gente está defendendo bandido não é assim então a gente não conseguiu fazer pegar essa luta né lembra que em 2006 quando começou a lei Maria da Penha qual era a preocupação vai pegar a lei Maria da Penha pegou mas foi preciso que muita gente se envolvesse para pegar a luta pela desmilitarização e pelo fim dos altos de resistência precisa pegar então ela precisa se tornar algo de todo mundo porque hoje ela é algo de quem está preocupado com isso é algo de quem perdeu alguém né por isso ela na verdade ainda não é algo que é discutido por toda a sociedade a gente não conseguiu fazer isso e vai precisar fazer esqueci o nome dela meu Deus Vivian falou lembrou de uma política pública que a gente conseguiu aprovar essa semana fruto de muita luta as cotas no serviço público acabar de vez com essa história de inconstitucionalidade das cotas essa encheção de saco que os tribunais de justiça gostam de fazer é outra que a gente vai precisar fazer pegar o fato dela ter sido aprovada não quer dizer que ela vai de fato existir então são duas lutas muito importantes nesse momento né para o nosso projeto e aí quero falar rapidamente eu sei que eu já devia ter concluído para a nossa companheira que falou sobre a questão da pobreza ser algo temporal não é temporal porque a gente já está 526 anos vivendo dentro dela infelizmente não é para que ela porque temporal ele tem um tempo para acabar e a gente não conseguiu ainda acabar com isso por isso que eu ainda sou obrigada a linkar a pobreza com a questão racial né então assim não vai dar tempo de falar mais nada porque a gente tem que acabar sim mas aí a gente vai ter que conversar então depois que agora né tem que acabar mesmo de verdade então gente ó brigadão viu pela paciente por terem me ouvido e estamos aí para mais conversas ao longo do dia obrigado vanda passar agora para a nossa vice-presidenta nacional a Gleite pessoal bem rápida que está fazendo aniversário tem festa amanhã tira mentira para com isso tira já bebeu é aniversário domingo tá logo gente ainda pessoal também rapidamente o estômago já está aplicando aqui para todo mundo é eu queria primeiro dizer ao companheiro Ivan de São Paulo seguinte eu acho que ele nem está aqui mais mas vale para todos o PT nacional vai lançar a sua segunda etapa da campanha da reforma política colher as assinaturas é a etapa final da campanha esse evento não é para eu apresentar a campanha porque no dia que a gente for apresentar a campanha nós vamos a 30 minutos é uma campanha grande é uma campanha que tem meta que vai para os estados que discute que vai ter a parte de o Eriten então é uma coisa e não é por acaso que está demorando porque nós estamos preparando uma grande campanha para ser um sucesso que a anterior não foi então eu quero dizer isso aguardem está demorando que vai sair uma boa campanha uma campanha uma campanha politizada pedagógica sobre qual é a reforma política que o PT defende e qual é a reforma política que o Brasil precisa por fim eu queria dizer o seguinte quanto mais a gente discute segurança pública professor acho que maior fica ainda as dúvidas da gente eu fui ouvindo aqui e aí algumas coisas assim também para a gente refletir depois de tudo que eu ouvi aqui eu saio aqui com poucas conclusões uma delas aumentar o efetivo policial as viaturas o armamento resolve? não não resolve nada não é por aí nós vamos ter que talvez a maior conclusão que a gente que eu pelo menos saio daqui é de que nós precisamos fazer uma força tarefa interna ao programa de governo da presidenta Dilma eu sou da comissão da executiva do PT que está discutindo diretrizes para que nós possamos o nosso programa de governo inserir a pauta da segurança pública de uma maneira clara destrinchada com o objetivo meio que não só uma pincelada tal qual é o artigo 144 que o professor falou esse exercício de hoje que a fundação nos propiciou eu não sei como sabe olha mas a gente deveria sair desse debate aqui talvez eles que são do coletivo nacional de segurança pública sair daqui com encaminhamento assim de uma sabe de uma próxima reunião de um conteúdo sobre isso de alguma contribuição efetiva que a gente possa estar agregando lá na pauta no caderno de diretrizes que nós vamos apresentar segunda-feira agora na reunião executiva nacional a ser encaminhada para quem vai coordenar o programa de governo que é o companheiro Alessandro Gaúcho do Rio Grande do Sul então eu quero agradecer a presença de todo mundo e a gente mede a qualidade de um debate aí eu estou falando do meu lado professoral pela permanência das pessoas no auditório nós estamos falando de uma e vinte da tarde as pessoas permanecem aqui dentro eu observei muito o rosto das pessoas discorda concorda é isso que é o bom do debate eu tenho absoluta clareza que nós saímos daqui diferentes não sei se com soluções mas diferentes e talvez com mais dúvidas do que com certezas mas é para isso que serve o debate então parabéns Ioli parabéns à fundação um grande abraço a todos vocês muito obrigado obrigado essas coisas que vocês não vão achar por aí você compra no sistema e-commerce acessando tanto o portal do diretor nacional quanto o linha direta São Paulo vamos lá professor a mulher dele está ligando ali é a polícia federal mas olha só vamos tentar sintetizar ao máximo aqui primeiro eu prefiro honestamente pontuar e responder a simplesmente fazer uma consideração genérica ainda assim terei dificuldade de contemplar todos de hierarquizar minimamente as preocupações mas eu começo com a própria Leide que anteriormente já tinha feito algumas considerações a desmilitarização o ciclo completo a questão colocada na PEC 51 tem de ser tratada assim elas tem de ser tratadas e enfrentadas agora na minha opinião antes disso tem de ser tratado o artigo 144 nós precisamos tratar de segurança pública e não uma questão pontual ou duas questões pontuais ou três questões o enfrentamento tem de ser maior e para um partido que se encontra 12 anos no poder que tem condições de se reapresentar a sociedade com perspectiva com perspectiva de vitória tem de ter esse compromisso e ter essa responsabilidade em uma área em que ele ainda não respondeu a altura então esse é um ponto central mais do que a desmilitarização mais do que a questão do ciclo completo tem de resgatar o que começou no segundo mandato do presidente Lula o presidente Lula fez no Brasil a primeira conferência nacional de segurança pública colocou vários atores os policiais sentados com os sociólogos as organizações não governamentais que atuam cotidianamente na relação com as comunidades igualmente na mesa do professor ao delegado de polícia federal e nós conversamos todos mas onde está a segunda conferência nacional de segurança pública então os compromissos nessa área tem sido espasmódicos feia a palavra mas eventualmente dá-se importância dá-se uma importância há uma preocupação acontece algum caso grave em algum estado brasileiro aí vira falta nacional então nós temos uma oportunidade essa oportunidade pode ser construída então esse é um ponto central é preciso enfrentar o artigo 144 mas olha seis, sete, oito anos atrás eu assimilei a tese que nós temos de regulamentar o sétimo parágrafo sétimo que diz lá que disciplinará a segurança pública o parágrafo sétimo do artigo 144 e eu encampei a tese tem de regulamentar o sétimo hoje eu estou convencido tem de discutir o artigo 144 é maior do que simplesmente o parágrafo sétimo é preciso enfrentar o tema da segurança pública instituindo pelo menos o partido dos trabalhadores de fundação Perseu Abramo pelo menos o movimento de transição efetiva nessa área porque sequer começou a transição então ter a pretensão de uma mudança radical uma ruptura unifica as polícias cautela mas pelo menos o movimento de transição que foi esboçado reitero no segundo mandato do presidente Lula tem de ser retomado Tião eu vou citar alguns até para recuperar e a Jaqueline tentando juntar eles lembraram do PRONAS Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania foram 6 bilhões e 700 milhões destinados a este programa é a primeira lei aprovada em um congresso nacional e está por unanimidade que propôs a instituição de um programa de segurança pública foi aprovado o programa era previsto para 5 anos ele se cumpriu nesses 5 anos mas não foi retomado não foi dado sequência e aí é possível buscar nessa experiência algo significativo e isso foi lembrado aqui pelo Tião que se não estou enganado está representando o Viva Rio é uma instituição importante também que atua nessa área importante também dizer Gleber que foram destinados por exemplo ao Rio de Janeiro mais de 600 milhões de reais em 2 anos as UPPs quero balizar aqui claramente são fundamentais mas insuficientes tem de ser mantidas e potencializadas mas a elas tem de ser agregado o pensamento da prevenção políticas públicas capazes de reverter aquele quadro de uma ambiência insegura e nós digo nós mas o Partido dos Trabalhadores o governo federal perdeu o debate da comunicação a UPP se transformou no todo enquanto é só uma parte e a política de segurança ficou submetida a essa lógica que vingou como disse do ponto de vista comunicacional o Bozó né o Bozó 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 pergunta é um compêndio né Bozó integração das polícias os três níveis da relação federativa o que fazer com os regressos mas o governo federal propôs a criação dos gabinetes de gestão integrada municipal os GGI e eles inúmeras reuniões foram feitas no país inteiro com todas as polícias integradas e com a sociedade civil organizada ali nós tivemos uma célula um começo um começo da transição que insisto sequer começou verdadeiramente isso tem que ser trazido de volta tem que ser resgatado né a Ana Lúcia e outros tanto aqui acho que o movimento negro está de parabéns porque eu não lembro de plenária de diversos temas em que a presença da palavra do negro tenha sido tão de forma tão convicta que apresentada eu quero oferecer um argumento que me parece fundamental eu estico no ministério da educação como secretário executivo no primeiro mandato e com orgulho sou um dos redatores da política de cotas e o argumento que eu quero oferecer aos senhores é o seguinte o princípio mais revolucionário da democracia moderna é o princípio da igualdade formal o princípio da igualdade formal sempre que esta igualdade sofre um desequilíbrio uma outra lei reparadora tem de reestabelecer o princípio da igualdade formal portanto este para mim é o argumento central para a defesa de uma política de cotas porque a desigualdade foi instituída no Brasil pelos 500 anos que conhecemos pelos mais de 500 anos desde a questão citada aqui da abolição e antes disso então o princípio da igualdade formal tem de ser colocado à frente de todas as questões a serem discutidas sobre o negro segurança é mais um tema é mais um tema e eu acho que esse é o princípio que pode ser orientador também tive oportunidade viu ao movimento de ter sido também redator da lei se eu não me engano é a 10.064 da história da África qual é repete isso que é a lei que instituiu a história da África até então nós ficávamos estudando os europeus e vendo o que eles fizeram e como nos colonizaram e o quanto foram bonzinhos né e aí agora a partir já lá do primeiro mandato do presidente Lula a história da África é conteúdo curricular obrigatório nas escolas brasileiras quero pontuar também e aí uma uma questão também importante eu acho que a Ofélia se eu não me engano o nome e a Nancy professora Nancy que aqui esteve quando elas recuperaram a questão da base popular presente e atuante nós temos de valorizar muito isso também para que não venhamos a cair na tradição acho que o partido dos trabalhadores que sempre foi vanguarda tem de pensar com carinho em intervenções como essas porque nos recolocam no itinerário da participação popular que aqui também quero sublinhar ainda está faltando de forma consistente no que diz respeito a política do governo federal e por último tem o Silvano que falou do crime organizado em São Paulo perguntando como combatê-lo tem de mexer lá no artigo 144 dotar as polícias de outra formação é um trabalho muito muito árduo a ser feito como o Gilberto pede a nova relação federativa nós temos de assumir agora isso é uma deliberação política eu posso falar nessa condição acadêmica agora é uma deliberação política o governo federal assumir o tema da segurança pública e não exclusivamente tem de fazer o discurso olha aqui nós vamos assumir ao lado para e passo dos estados e dos municípios não tem de puxar exclusivamente para si mesmo porque não é essa a solução como não tem sido em tese em relação aos estados unidades da federação então nós temos de assumir isso agora é uma deliberação política aí é outra questão é outro debate tem de ser uma plenária do partido obviamente e não aqui na fundação Perseu Abramo e por último mesmo lembrar que a Avívia citou a questão da transversalidade olha nós precisamos levar quando eu falo da insuficiência das UPPs o que na verdade eu quero dizer é que ela é central e decisiva agora ao lado dela e vinculada a ela dialogando com ela tem de estar a escola mais próxima dialogando com ela tem de estar a praça da juventude um projeto do ministério de esporte importantíssimo junto a ela tem de ter um núcleo de justiça comunitário com assistência jurídica gratuita a todos daquela região conflagrada nós precisamos fazer com que se resgatem alguns projetos na interação com a sociedade civil organizada que integrem a comunidade no passado recente mulheres da paz bom mulheres da paz muda faz outro mas tem de ter um projeto que integre a comunidade que ela se sinta parte da ação de segurança e melhor da ação para surgir uma nova ambiência capaz de constranger o crime quando eu falo de transição na área da segurança não há que se falar simplesmente na mudança no combate nós podemos e devemos constranger a disputa que está em aberto existirá sempre ou nós vamos terminar o tráfico de uma hora para a outra então é preciso instituir uma política capaz de fazer com que a prevenção esteja no centro que políticas públicas sociais de caráter preventivo estejam mobilizadas em função da segurança para que nós tenhamos uma nova ambiência nessas áreas conflagradas por isso eu quero lembrar o velho Marx que dizia que quando a gente altera um ponto para melhorar só esse ponto piora-se o conjunto limita-se a estrutura é hora do Partido dos Trabalhadores com apoio da Fundação Perseu Abramo recolocar novamente no centro do debate nacional o tema da segurança pública muito obrigado obrigado professor obrigado a todos